Estamos começando mais um Flow Podcast. Tá, começamos aí mais um Flow Podcast, eu sou o Monark e eu tô meio cansado hoje, tá galera? Eu bebi muito ontem, eu acordei vomitando, então me dá uma trégua aí. Não foi treinar. Não, falhei. E você foi, né Igor? Pra caralho. Parabéns, cara. Eu fui o primeiro a chegar, eu cheguei três horas da tarde. Parabéns. E por que você chegou aqui oito e meia da noite? Porque eu tenho duas filhas. Ah, caralho, ele sempre tira essa carta do fundo do ânus dele lá. Então. Por que você não fez agora? Eu tenho duas filhas. Melhor golpe possível, né? Bom, hoje a gente tá... Esse é um golpe que tu não pode dar, né? Pois é, porra. Mas hoje a gente vai conversar com o Ricardo Ventura, ele é um especialista em linguagem corporal, olha lá. E não é? Linguagem silenciosa. Silenciosa? É. Eu achei que... Vai além da linguagem corporal. Ô louco. Mas você entende alguma coisa de linguagem corporal? Também. Entendi, entendi. Tá incluso. O que é linguagem silenciosa? Ah, bom, a linguagem silenciosa, em teoria, seria a linguagem corporal, que é aquela que você não fala, né? A linguagem corporal, o nome já diz, linguagem corporal. Sim. É o que tá dentro ali dos melindres ali, do geográfico do corpo. A gente vai na narrativa. A gente vai no setup. Então, por exemplo, tem muita coisa que acontece em volta de você. Maquiagem, cabelo, se você botar a câmera mais pra cima, mais pra baixo. Escolha de roupa. Exatamente. Isso muda completamente a comunicação. Caralho. Então, os caras que... Tá. Muda a comunicação. Mas isso é algo que tu diria que é feito... Por exemplo, ó. Eu tô cagando andando com a roupa que eu vou andar. Tá ligado? Tá não. Cagando não. Ela tem que ser confortável e quentinha. Ela tem que ser confortável, de fato. Mas assim, eu não tô muito preocupado em ficar bonitão. Boa. Isso daí é... É porque a gente sabe que certas coisas não tem solução. A gente se desiste, né? Será que eu faço isso de caso pensado? Ou será que eu faço isso... Então, vamos lá. Olha que legal. Então, você mesmo disse que o seu normal é andar confortável, relaxado, de chinelo e tudo mais. Aí acontece uma treta. Aí você vai fazer uma declaração. Olha, eu sou aqui o Igor e você tá de terno. Você entendeu? Você tá de social. Bom, isso aí não vai rolar. Você tá de cores pastéis. Tem um vídeo seu no Critiquei Podcast com o terno, tá? E aí, o que que acontece? Pô, você tá querendo simular algo. Entendi. Ih, pra caralho. Interessante. Entendeu? Você tá querendo simular alguma coisa com aquela situação. Então, por exemplo, isso inclusive é gestão de crise acontece muito. Sabe esse negócio de... Ah, o cara foi acusado de alguma coisa, uma menina foi acusada. Ou eu tenho... Fiz um... Ah, por exemplo, aquela menina lá da Pugliese, né? Foi uma das primeiras a serem canceladas na pandemia, né? Porque ela falou... Ah, tô fazendo festa mesmo, foda-se, não sei o que. Tava bem louca. E aí, depois ela... Oi, gente, eu estou aqui pra pedir perdão. E ela tava de branco. Sentada no chão... Sentada ali no chão do quarto. Humilde. Entendeu? Aí a posição da câmera era numa posição que ela olhava de baixo pra cima. Entendeu? Tipo, como se nada... E aquilo tudo é pensado. Aquilo tem... Claro. Entendeu? Tipo, despojado, tô aqui no meu quarto, sentado no chão, vestindo branco. Você entendeu? Então, quando você quer passar uma mensagem proposital, muitas vezes o analista da linguagem silenciosa consegue perceber, porque sai do normal, daquilo que poderia ser aquela comunicação naquele momento. Então, ela... Essas pessoas têm especialistas em linguagem silenciosa próximos ali, ou pelo menos um cara que sabe de maneira rudimentar. Você já percebeu que quando... E se tiver uma boa assessoria. Quando acontece, por exemplo, um desastre, algum caos, avião cai, barragem desbanca lá e toda... Não aparece logo nenhum. Mesmo o cara estando dentro da empresa, normalmente é uma parede cores pastéis, ou azul, você entendeu? Não tem logo nas roupas, não tem logo atrás, nada que remeta à empresa. Você entendeu? Pra dar essa... Ficar uma coisa mais asséptica. E eu não ligar o desastre com a marca. Entendi. Você entendeu? E ficar isso batendo na minha cabeça. Caralho, que aí você não associa... Tudo isso é pensado, cara. Por exemplo, outro caso, que foi da mulher do prefeito. Sabe o molequinho que ficou subindo e descendo o elevador e depois o moleque caiu, cara? Aquela mulher... Aí é a mesma coisa. Vamos buscar o Instagram do Igor. O Igor todo colorido, de chinelo, cabelo desgrenhado, barba desgrenhada. De repente ele aparece com a barba paradinha. Olha, gente, eu estou aqui pra afirmar que não fui eu que estava ali. E ela? Ela era toda... Entendeu? Cabelo, blibblis e tal, e roupas e unhas vermelhas e cílios. Aquele cílio que você... Você toma ali uma ventania. Aí no dia como ela estava? Uma chapinha, parecia que o cabelo estava sem lavar há três dias. Sem esmalte. Uma camisetinha branca. Uma calça jeans apertadinha. Com a mãozinha assim, segurando um terço. Gente, olha... Caralho. Segurando um terço? É, pô. Eu não vi esse vídeo, mas está muito... Segurando um terço. Ensaiado, né? Segurando um terço, eu ia olhar... Caralho, está segurando um terço. Sai daqui, velho. Está saindo. Sai daqui, pelo amor de Deus. Segurando um terço. Vai lá, amado de Tereza. Vai, toma lá. Cara, então... Pega muito isso. E ao contrário também. Lembra do... Só desastre, né? Do menino, o Henrique. Lembro. Que o cara espancou. Sim, sim. Cara, se você ver o casal saindo da delegacia, é impressionante. Por quê? Se você apagar a delegacia e só eles dois saindo... Cara, eles estão saindo do fogo de chão. Eles estão saindo... Arrumadaço, bonitão. É, arrumadaço, bonitão, com uma bolsa da Louis Vuitton, maquiagem, cabelo preso, tudo aí arrumadinho, sem... E estamos saindo da delegacia. Você tira... Então, não casa. Você está entendendo? A linguagem do setup ali não casa. Aí você fala, cara, não está normal isso aí. E foi o que eu tinha percebido logo no primeiro dia. O Cabrini fez a matéria. Na segunda-feira eu faço análise. E aí, até então, estava... Ah, está normal, está normal. Eles estão assustados, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a ver que as fotos dela com o menino sempre... Ah, vamos fazer um teste. Você consegue ver os seus... Suas filhas estão no seu Instagram, não? Ah, deve ter alguma coisa ou outra. Pega você com as suas filhas. E aí vamos... É que eu não posto porra nenhuma no Instagram. Beleza, vamos lá. Então, o que acontece? Normalmente... Puxa ele, Jean, para ser mais fácil da galera ver. Viu, Monarco? Sabe aquele lance que ele chega e... Mas eu tenho duas filhas. Você entendeu? Dá aquela carteirada. É, ele adora. É. Então, o que acontece? Normalmente, normalmente... Vamos ver se acontece isso aí com ele. Ou até, de repente, a esposa. A gente vai ver agora também qual que é a... Olha que coisa linda. Olha lá. Não, puxou a mãe? Claro, óbvio. Você precisa estar junto nessa fase. É, precisa estar junto com as filhas. Não adianta só as filhas. Mas isso também já é um sinal. As filhas aparecendo sozinhas na foto. E aí eu vou mostrar. Olha que legal. Essa, pronto. Essa aí está muito boa. Só tem uma ou tem duas aí? Ah, tem. É que eu sou seguido. Só tem a Lulu aqui. Olha ali, ó. Dá para dar a última, Bruno. Ó. Ah, tem aí. Legal. Olha que legal isso. Aqui ele está fazendo até uma cara de... É, eu estou fazendo carão aí. De carão. Não mexe com as minhas filhas, não, cara. É, mas olha que legal. Pega uma outra normal, assim. Se ele está fazendo carão. Que nem essa que ele mostrou. A primeira, é a primeira. É a primeira lá de baixo. Que é uma situação normal. Que é a que você está fazendo personagem e tal. Não, a primeira. A primeira lá para cima. Vamos ver alguma aqui, ó. Então é a última. Quer ver? Boa. Você traz o topo também? Aqui, ó. Por exemplo, aqui. Olha que legal isso. A criança, normalmente, numa situação normal, numa psique normal, ela está do lado ou na frente. Nunca atrás. Todas as fotos que eu vi dessa mulher com o filho, era sempre ela e a criança atrás. Ou seja, eu era o centro das atenções. Sempre. Isso é traço muito de narcisista. Onde eu mereço. Eu estou. Eu apareço. O resto é complemento da minha vida. Você entendeu? E caralho, ganhou a minha vida. É. Então, essa foi uma primeira coisa que me chamou a atenção. E a outra coisa, depois, além disso, ele saindo da delegacia e tudo mais, mas naquele momento, foi quando ele lembra. Então, até aí, a minha análise estava assim, tá? Pô, tá tudo bem. Tá nervoso e tal. Tem algumas coisas estranhas. Tá com medo e tal. Mas estava tranquilo dentro da noite, porque ninguém fica tranquilo com o Cabrini. Ninguém fica tranquilo sendo acusado de matar alguém. O problema é que ele lembrou do corpo do menino, dizendo, quem ia saber que ele tinha aquele tanto de hematoma? Opa! Ninguém sabia que ele tinha aquele tanto de hematoma. Só a medicina legal. Só o pessoal que fez autópsia. Então, na memória dele, ele sabia que o menino tinha hematoma e ainda olhou no psicogeográfico, que é muitas vezes você constrói aonde você está, quando você está lembrando. Sabe aquele lance? Ah, eu entrei por essa porta, saí por aquela. Se põe na cena. Se põe na cena. E ele se pôs na cena. Foi a hora que eu gelei e falei assim, cara, ele se pôs na cena, apontou para o menino com o hematoma e no chão. E eu falei, ele acabou de se colocar dentro da cena. Aí passou acho que um mês, mais ou menos, indiciaram ele e ele era culpado mesmo. Caralho. É. Esse caso é muito bad vibes mesmo, assim. O cara bate na criança até... Não, como que a mãe deixa? Como que um cara faz isso? É tudo errado. É tudo muito monstruoso nessa história, né? E outra, né? Aquele lance de dificilmente alguém parte do zero, zero absoluto para cometer alguma coisa. Ninguém parte do zero para dar uma porrada em alguém, ninguém parte do zero para matar alguém, ninguém parte do zero para torturar, principalmente torturar, que tem requintes de onde você bate, para não deixar tanta marca, como fazer, como ludibriar a quem você está submetendo. Tanto é que no vídeo eu falo, pesquisem o passado desse cara. Eu falei no vídeo, pesquisem o passado desse cara. Por quê? Porque aquele Modos Operantes, muito provavelmente, não foi a primeira vez a Edith feito. Foram atrás, ele já tinha feito com duas, três, quatro crianças de outros relacionamentos. Muito provavelmente, esse cara se relacionava com as mulheres que, se e somente se, tivessem filhos pequenos, cara. Caralho, que merda. Então ele era um treinador zaço. É isso aí. Entendi. Bom, tomara que... Bom, não vai aparecer na cadeia porque a gente está no Brasil, né? Logo, logo ele está fora. É. Mas espero que a justiça divina o castigo. Mas antes, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, que são importantes, para que eles nos paguem. E a gente continue aqui falando merda. Bom, se você quiser melhorar a dívida financeira, tem alguns jeitos. Primeiro, você trabalha, né? Segundo, você para de gastar dinheiro à toa. E terceiro, você investe. Agora, como que você investe? Você vai na LTW Consult. O que é isso? É uma empresa de consultoria financeira incrível no Brasil, que eles têm vários profissionais ali que vão te auxiliar para colocar o seu dinheiro no melhor lugar possível. Então, se você está com dinheiro na poupança, o que é um erro, você tira ele agora da poupança, entra em contato com a LTW no Instagram, arroba ltwconsult, ou no site deles, ltwconsult.com.br, preenche o formulário que tem lá, diz exatamente qual é a sua situação financeira, e eles vão fazer uma análise e vão te guiar para o melhor caminho ali para a prosperidade, tá bom? Então, vai lá. Se tiver dívida, entra em contato com eles também, porque eles podem te ajudar a sair das dívidas e começar a investir, tá? Eles ajudam todo mundo que quer melhorar a dívida financeira. Não precisa ter uma quantidade específica de dinheiro, tá bom? Então, entra em contato lá com eles. Ah, tem uma série chamada LTW Descomplica no canal deles no YouTube, ltwconsult no YouTube, né? Então, vai lá. Bom, outra coisa, você pode patrocinar o Flow se você quiser, é muito fácil, basta virar membro do Flow. E como você faz isso? Vai no nosso site, flowpodcast.com.br, barra membro e vira membro. O que você ganha? Você ganha acesso aos concursos de sorte. E hoje a gente vai ter uma camiseta irada, o Team Balestrin, novo aí, concurso que a gente expormizou. Cheiro bom, né? Cadê os videogames, mano? Pergunta esses porra. Tá aí já o PlayStation 5? Cara, tem aí o Xbox. Põe o Xbox, põe os negócios picos aí pra galera, meu. Cadê o carro? Cadê o Tesla? Ah, cara, salve o time comercial. Bora, bora. Bora. Bom, então é isso. Vai lá, vira membro agora e não perca essa oportunidade, tá bom? Se quiser mandar uma mensagem pra gente, uma pergunta, você tem a disponibilidade por 400 flowcoins. É... não é mais 400? Ah, é verdade. São alguns parques agora. Mudamos o nome, porque a plataforma logo, logo vai expandir, né? E a gente vai liberar acesso pra todo mundo que quiser criar, ser criador da plataforma, tá bom? Então, o nome é Sparks agora. Se quiser mandar 400 Sparks, você pode mandar. E aí, você tem um limite de até 15 mensagens que dá pra mandar por episódio. Você pode mandar uma mensagem de 20 segundos de áudio e vídeo, tá? Se quiser mandar uma propaganda, são 15 mil Sparks, tá bom? Áudio e vídeo também. Olha lá o emblema de hoje. Olha lá. Caralho, o cara regaçando o binóquio, mano. Porra, sou eu ali, cara. Olha lá o beba água ali, ó. Olha ali, ó. Beba água, beba muita água. Coitado do binóquio. Porra, eu demorei pra me reconhecer, né? Mas quem faz isso aí, cara? Gostei pra caramba disso, cara. Eu não sei o que é o... Foi o Caprino. Foi o Caprino? Ah, legal. Porra, mas e aí? Dá pra eu ter acesso a isso? Sim, ó. Bom, pra resgatar, você tem que ir no nosso site. É flowpodcast.com. Você, eu mando pra você. Mas pra resgatar, você vai no nosso site, flowpodcast.com.br barra resgatar. E aí você resgata o emblema com o código... Tá mentindo, né? Tá mentindo, né? Tu mentiu, né? Caraca, eu gostei muito disso aí. Então vai lá resgatar. Tá mentindo, né? Só tá disponível nas próximas 24 horas. Depois, nunca mais. E não precisa ser membro. É de graça isso aí, só ter uma conta lá. Esse é o famoso hidromel. Esse é, vê o que você acha. E na taça, né? Tá, que você é, né? Estilo viking. É, tem que dar uma de... Tem que mandar escolo. Escolo. Assustador isso aí. Bom, não esquece também de se inscrever aí no Flow, tá bom? Dá o like. Importante. Porque é legal, ajuda. E segue nas redes sociais aí. É o Monarcão e o Urgeno. Lembrando aí, mandar um salve aí pra Cris e pra aí. Yasmin, que foram verificados, moleque. Pra Cris também? É. Caralho, mano. Então é só com a gente mesmo a parada. É, eu tô fudido. É porque a gente fala tão mal do sistema de verificação deles, que eles estão com raiva, eu acho. Enfia no cu essa porra. Enfia no cu, irmão. Selinho azul, caralho, foda-se. Eu quero. Mentira, pode enfiar no cu. Você já viu uma galera que faz um tipo, um fakezinho do selinho azul? Já. Já, cara. No Twitter tem bastante. Não, tipo, põe assim uma borboletinha azul. Foi uma bolinha azul. Você bate o olho, você acha que é a porra do verificado, né? Mas pra mim, assim, eu tô... O verificadinho ali, eu tô cagando mesmo. O ultimate. O problema é que ele te dá umas ferramentas... É. Que te ajudam a se comunicar com os caras. É. Então, porra, pra mim, a única... Assim, se eles me dessem só ferramenta, não precisa nem me dar selinho de nada. Enfia no cu o selinho. Mas eu acho que a gente transcendeu isso já. A gente consegue já alcançar quem a gente quiser sem essa porra. Eu já... Eu falo com a galera que... Depois eles vêm aqui e falam, pô, nem vi. Tá ligado? É. Por conta que você fala de mandar mensagem, se você não é verificado, você fica lá no meio de qualquer um. É. Se você é verificado, você é os primeiros a aparecer, né? E tem a... No Twitter tem a aba de verificados, né? Então, se você... É só você ver lá o cara que... Quem interagiu contigo quer verificado. Isso. Então, é má fácil. É. Então... Ajuda. Mas e aí? Você é formado em linguagem silenciosa? Isso. É. Onde se forma? Isso. Você... Vamos lá. Você tem várias etapas pra fazer isso que eu faço. Aí eu juntei tudo que eu estudei. E criei o meu protocolo. Então, hoje eu dou formação. Então, é a formação psicomportamental da linguagem silenciosa. Então, eu peguei várias vertentes. Então, eu sou psicanalista. Eu tenho formação de programação de linguística. Eu tenho a formação do Paul Ekman, de mix expressões. Eu tenho a formação de hipnose. Então, eu tenho várias formações que, juntando todas elas, eu dou treinamento pra oradores, comunicadores. Então, tem muita coisa que me chama atenção justamente porque é a comunicação ativa. Então, eu conheço o outro lado. Eu não conheço só o lado do analista. Eu conheço o lado do malandro. Do cara que tá usando a comunicação pra persuadir, pra chavecar, pra manipular. Porque é isso que você faz, por exemplo, em cima do palco. É isso que você faz numa reunião. É isso que você faz querendo trazer o seu objetivo. Seja ele honesto ou não. Honesto ou não. E você tem que entender disso. E transformar essa comunicação. Então, é tipo assim. Eu conheço esse lado do analista, mas eu conheço o lado do analisado. E aí, eu juntei tudo isso daí e fiz a minha formação, que é a psicomportamental da linguagem silenciosa. Entendi. Então, pra chegar onde você tá, se não for você que tá ensinando, o cara tem que vir estudando uma caralhada de coisa. E esse teu curso aí é um curso livre? É, é um curso livre. Só que agora, olha que legal. Algumas faculdades perceberam que isso poderia virar uma pós-graduação. Ou seja, uma especialização. E a gente tá fazendo agora especialização em linguagem silenciosa, cara. Caralho. Com a Valdo MEC. Olha que legal isso. Ah, que legal, mano. É, então é um outro degrau. Maneiro pra caralho. Pra caralho. Porque é a confirmação que a coisa existe. O que aconteceu? A experimentação trouxe isso. Então, eu tinha lá como clientes, médicos, advogados, psiquiatras, psicopedagogos, psicólogos. Pessoas tentando aprender, é isso? Usar no dia a dia. E eu tenho lá muitos casos de, por exemplo, anamnese. Então, não sei se você já foi num médico, né? E fala assim, Monar, o que você tem? Hã? Tá tomando remédio? Hã? Legal. E como é que tá a sua alimentação? Quer dizer, o cara nem olha pra você. Já aconteceu isso? Já, mas faz tempo. Porque eu não vou no médico. Tá, mas enfim. Enfim, tem gente que não olha pra tua cara, já mete uma receita e vai. Os médicos que começaram a olhar, ah, então a criança tá se alimentando bem? Ah, tá sim, doutor. Opa, claro que sim. Hum, não tá. Então, eles começaram a aplicar o protocolo, o protocolo Ventura LS, na anamnese, na clínica, cara. Eu tenho vários médicos relatando isso. Então, agora a gente tá juntando isso também. Aí, uma outra novidade, tem uma liga agora de faculdades estudando isso pra trazer, de forma científica, você fazer anamnese com o protocolo e fazer anamnese sem o protocolo. Apesar que já tem um estudo, eu participei de um congresso espanhol, foi duas semanas atrás, né? Duas semanas atrás. E um dos palestrantes, um dos quadros ali que apareceram, era uma médica dizendo exatamente isso. Que os médicos, por si só, perguntaram pra eles, olha, como é que tá a sua comunicação com os pacientes? 75% disse sim, os pacientes entendem o que eu digo. Aí, perguntaram pros pacientes, como é que tá a comunicação entre você e o médico? 25% disseram, eles me entendem. 75% disseram, eles não entendem o que eu falo. É quase que invertido a proporcionalidade. Quase que invertido, cara. Ou seja, o médico acha que tá fazendo a coisa porque ele só tá ouvindo e não tá olhando, não tá percebendo a atenção na narrativa, se tem um enrolo ali, tipo... Ah, não, veja bem, eu acho que sim. Não, claro que sim, vamos lá e tal. Ah, você tava sabendo usar? Ô! Tá seguindo a dieta? Opa! Tá indo na academia? Tá indo na academia? Meu, todo dia, adulto, claro que sim! Aí você fala, pô, não tá, cara. Aí o pessoal, como é que você sabe que eu não tô? Ah, por causa disso, 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 você começa a perceber. Só que ele não vai indagar, ele vai botar no relatório. O paciente provavelmente tá mentindo, provavelmente não tá seguindo a dieta, provavelmente não tá tomando remédio, provavelmente... Você entendeu? E aí ele vai usar outros caminhos. Na advocacia, a mesma coisa. Vou aceitar ou não o caso? Porque é uma lenda que advogado aceita qualquer caso. O advogado normalmente quer pegar pra ganhar. Se ele pega um caso extremamente que o cara já tá mentindo pra ele, não tá se abrindo pro próprio advogado, como é que eu vou fazer pra defender? Me conta tudo, amigão. Aí depois eu me viro lá. Mas não minta pra mim, né? Não minta pra mim. Não minta pra mim, cara. Eu sou seu advogado. Não, doutor, eu não fiz nada, imagina. Como é que eu vou te defender? Então essa galera tá utilizando e tá trazendo esse feedback. Isso é muito legal. Então, comprovadamente, em laboratório, ou seja, no sentido de elaborar, de fazer a coisa acontecer, tá acontecendo. E eu fico muito feliz. Ou seja, tá saindo... Eu já aplicava isso... Por exemplo, se a gente pegar aqui... Vou dar um presente aqui pra vocês. Eu adoro presente. Eu adoro presente. Vai tirando aí a mão, vai enfiando a mão, vai tirando, que a gente vai mostrando o que tem aí. Por quê? Tem então o Pinóquio aí no real. É, tem o Pinóquio. Caralho, o que você tem com o Pinóquio? Ele é tão legal. É. Eu também acho, porra. Isso é uma caneca. É uma caneca. Uma canequinha. É, uma canequinha do Pinóquio. Isso aí é bom pra quando tiver um convidado meio mala e o cara fala algumas coisas, aí você fala assim, sei. Só levanta a caneca. Não, é foda. Ah, sei. Só pega assim, sei. É foda que aí depois tu vai lá, pega a porra do recorte, analisa e desplana o bagulho. É. É. Igor levantou a caneca. Ele está muito puto. Ó, cara, você pegou o livro que eu queria que você pegasse. Mas isso daí foi uma PNL que você fez. Ou foi uma sincronicidade. Olha que legal. Vamos lá. Onde é que começa a linguagem silenciosa na minha vida? Aí. Ou seja, quando eu atendia pessoas de forma de psicanálise, junto com a programação da linguística. Então, pessoas que tinham vícios, traumas, compulsões, uma série de situações, transtorno obsessivo-compulsivo, a pessoa tinha ali um comportamento que ela não queria mais ter aquele comportamento. Uma fobia. Ah, eu não consigo andar de avião. Ah, eu bebo e não consigo parar de beber. Ah, eu tenho compulsão a jogo. E aí, o que acontece? Quando você está fazendo essa terapia, a maioria das vezes você põe a pessoa em transe ou em semitranse. E aí você tem que perceber, pela linguagem corporal, nesse caso, se ela realmente está recebendo a terapia ou não. Porque imagina, você está em transe. Aí, de repente, você fala, olha, vamos voltar aí para o passado, tal, não sei o quê. De repente, você vê uma expressão assim. Você fala, opa, o que você está vendo agora? Você sabe que é uma expressão de angústia, uma expressão de medo. Aí, de repente, ela sorri. Então, em transe, você tem condição de saber o que está passando na cabeça da pessoa sem ela verbalizar nada. Só com as expressões. Isso na programação linguística chama MCRIs, Movimentos Corporais com Referencial Interno. Ou seja, de repente, eu estou suando demais, ruboriza, a boca fica mais fina ou mais entumecida, me fecho, a mão treme. É muito legal. E aqui são fatos que eu analisei, ou seja, são pacientes, são clientes que eu analisei e coloquei em modelo de estudo de caso. Então, aqui tem acho que uns 5, 6 estudos de caso. Então, eu atendi o João. E aí tem a conversa. Monarque disse isso, eu disse isso. Monarque disse isso, eu disse isso. E aí vai criando ali a terapia e no final eu explico qual foi a técnica que eu usei e ensino a técnica. Interessante. É. Então, aqui utiliza muito, cara. Em terapia, você tem que saber usar a linguagem silenciosa. Tem que saber, não tem como você utilizar uma terapia sem saber. Ou, você pode até fazer, mas vai demorar muito. Ou você não vai perceber se realmente a resposta que o seu paciente te deu é verdadeira ou não. porque a mentira não é só para enganar. A mentira, às vezes, é de... Para proteger. Para proteger. É vergonha, cara. Às vezes você tem vergonha de falar para o seu terapeuta, para o seu psicólogo, toda a verdade. E aí o cara vai esmiuçando e vai percebendo. Opa, eu posso... Não é que ele vai vir e falar Ah, você mentiu. Ah, você mentiu. Ah, peguei. Você mentiu. Não, ele vai... Ah, Monarque, me conta um pouco mais da sua relação, tal, tal, tal. É assim, entendo. Mas pode me explicar melhor? Esplanar melhor? Porque eu senti que, de repente, ele não está sendo tão honesto comigo. E eu vou enfiar o dedo na ferida por outro lado. Um jeito que, de repente, ele começa a se abrir. Então tudo... Qual que é a diferença do psicanalista para um psicólogo? Para um psicólogo? Vamos lá. O psicanalista, ele... É uma situação assim. O psicólogo, né? Ele é uma formação acadêmica. Tipo assim, você faz faculdade de psicologia. A psicanálise é um curso livre ou você pode fazer uma pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em psicologia hunguiana. Entendeu? Carl Jung. É, Carl Gustav Jung. Que, para mim, é um dos caras mais picas que já estudaram a mente humana. Muito mais até do que Freud. Até porque, no início, o Freud foi o grande cara que disse, cara, existe algo mais além da morfologia. Porque até antes do Freud... O Freud era um psiquiatra, inclusive. E aí, era um médico. Só que médico psiquiatra, lógico, naquele tempo, acreditava que tudo era morfológico. Era químico. E resolvia com cocaína. É, cocaína, choque... Entendeu? Choque. Choque. Não estava choque. Opa! É... E aquele martelinho assim na testa aqui, a lobotomia também. É, loucura, né? Nossa! Então, você tratava as coisas como remédio, né? Com uma situação morfológica, uma forma química, biológica. E aí, o Freud começou a ver que existia alguma coisa, além da morfologia, além das células, que era o inconsciente. Tanto que ele foi ridicularizado. Por quê? Porque alguém falou assim, me mostre, me prove. Me prove a base científica. O cara falou, não tem, cara. Mas eu estou vendo o fenômeno. Eu estou vendo uma pessoa lá que não fala, aí eu ponho ela em hipnose e ela começa a falar. O que é isso? Uma pessoa em histeria, eu vou lá, faço um relaxamento, ela para de ter o sintoma de histeria. Como é que? Então, se fosse morfológico, se fosse algo químico, físico, biológico, não poderia mudar porque eu mudo a maneira de eu ver o mundo. O que é hipnose? É baixar a massa crítica. Tanto é que ele não conseguiu usar muito bem a hipnose e largou. Ele largou e foi... Mas ele continuou percebendo através de imagens, através de sonhos. Então, o sonho foi Jung. Através da libido. Ele acreditava que a libido era só sexual. O Jung já colocou a libido como a energia psíquica que faz você querer alguma coisa e faz você se movimentar, faz você... Eu quero isso. Então, ele começou a perceber que existiam, primeiro Freud, que existia o ego, existia o superego, o id. Ele foi dando nomes àquilo que ele foi descobrindo. Que é uma... A gente tem um lado permissivo, que é tipo assim... Vai lá, Igor, faz. Não tem uma vozinha que fica... Você merece, porra. Vai lá. Aí vem o outro e fala assim... Mas você vai magoar alguém. A pessoa não merece porque você tem duas filhas. Eles devem ir bastante. Então, a parte que te dá permissão é aquela parte irracional, é aquela parte mais animal, é aquela parte do desejo. E a parte que te dá razão para não fazer é a social, que também está implícita na sua psique. Porque foi tudo aquilo que você aprendeu durante a sua infância. Sacou? Então, a gente tem essa briga do eu quero fazer porque é a parte animal mais basal. E, porra, eu quero comer, eu quero me alimentar, eu quero fazer sexo, eu quero me dar bem. Porra, eu gostei da camisa dele. Se eu não tivesse massa crítica, ia roubar a camisa dele. Que é o que o bicho faz, não é assim? Pô, gostei dessa casa. Vou lá e toma a sua casa. Gostei da sua comida. Vou tomar a sua comida. Seu filhote está apetitoso. Vou comer seu filhote. Agora vou pegar a sua fêmea para mim. Acabou. Briga, não é isso? Briga, os leões. Agora todas as fêmeas são minhas. Entendeu? E a gente tem isso, cara. A gente tem isso. O que faz a gente não fazer é a parte cultural. É a parte de caráter. É a parte construída, cara. Interessante pra caralho essa porra. É. Porque a gente só não faz porque existe o Big Brother. Que está dentro da nossa cabeça mesmo. Exatamente. Que você pode chamar de Deus. Que você pode chamar de a minha consciência, o meu self, o meu lado mais puro. que também foi construído. Você não nasce com isso. Você pode chamar de universo. Você pode dar o nome que você quiser. E aí você não faz porque tem esse Big Brother dizendo cachorrão, não faça. E aí você fala, não vou fazer. Agora, quando o cara tem um transtorno de... Como é que é a voz? cachorrão, não faça. Que é quase aquela voz do Cid Moreira, né? Então Moisés subiu a montanha. E Deus disse, momô. Mas quando você diz que essa... A nossa trava, a nossa massa crítica, ela é uma construção social. Você diz que ela está internalizada dentro da gente? Ou você diz que ela é só externa? Não, ela começa externa. Porque vamos lá, quando você nasce... Olha que legal isso. Existem algumas coisas que são inerentes a qualquer cérebro. O cérebro funciona com três grandes regras. Primeiro, ele é atemporal. Então coisas que você aprendeu ontem vai ficar gravado na sua mente. Coisas que você aprendeu há um ano atrás vai ficar gravado na sua mente. Coisas que você viveu, que você ouviu, que você conheceu quando você era uma criança, vai ficar gravado na sua mente. Mesmo que você não acesse. Aí que está. Você não acessa conscientemente. É, sim. Mas você vai acessar. Coisas que você sentiu quando era um bebê ainda influenciam a sua decisão hoje de adulto, cara. Da hora, né? É. Essa é a primeira coisa. O cérebro, ele é atemporal. Segundo, o cérebro, ele é literal. Ou seja, quando você nasce, nada tem significado. Não existe o que é belo, o que é feio, o que pode, o que não pode, o que é pecado e o que é louvável. Simplesmente as coisas são. Como é que você vai construindo esse euzinho monarque dentro de você? Como é que você vai construindo esse euzinho que você chama de Igor? Já pensou nisso? Quando você fala, quem é o Igor? Já fez essa pergunta pra você mesmo? Quem é o Igor? Quem é o monarque? É tudo o que você aprendeu durante a tua vida. Tudo o que disseram pra você. Você não pode fazer isso. E você... E você acreditou que você não podia fazer. Ou que você podia. A gente tem um monte de limites e impossibilidades, ou seja, limites e não limites que a gente aprendeu durante a infância inteira sem ao menos perceber. E isso vai formando o seu caráter. Então, o lance que você perguntou é externo ou externo? Interno ou externo? Você recebe internamente o temperamento. Você tem duas filhas. As duas têm o mesmo temperamento quanto bebês? De repente, uma chorava mais que a outra, uma era mais carinhosa que a outra. E aí você fala, como é que é isso? Como é que esse bebezinho nasce do nada, tipo, acabou de cuspir ali, e ela já tem um temperamento. Uma é mais birrenta, a outra é mais carinhosa, uma fala mais, outra fala menos. Como é que é? Mas bebê. E a partir daí, vem o externo e começa. Dá mais atenção, menos atenção, recompensa, briga. E você vai mostrando, você vai criando as suas regras. Quer ver uma coisa legal? As suas filhas têm medo de barata? Tem. Provavelmente, foi um referencial feminino que passou para elas. Porque normalmente, mulher tem medo de barata. E olha como é que você, sabe como é que cria o medo de barata? Vamos lá. Deve ser como cria qualquer outro medo. A criança é literal, como eu, você, você, qualquer um. Não é isso? Ela sabe o que é a barata? Primeira vez que ela vê a barata, ela sabe o que é a barata? Ela sabe o que é uma unidade de algo. Isso, uma unidade de algo. E talvez ela relacione essa unidade de algo com alguma coisa que ela já viu, um bichinho. Aí, de repente, ela está na sala, né? Ah, bichinho, ah, bichinho, ah, bichinho, botando a mão no bichinho, ah, bichinho. Algumas põe até na boca. Ah, bichinho. Que é o instinto basal de comer. É um bicho que está comendo, eu vou comer proteína, porra. Eu vou deixar passar? Nem fudendo. Mas está o bichinho. Aí vem um referencial feminino. Aí, filha, você vê um bichinho, ah, o bichinho é uma barata. Pega a criança no colo, sai correndo sobre cima da mesa e fala, bem, vem matar esse monstro. Eu não entro mais nessa sala e joga o tamanco, joga o óculos, joga tudo, joga o celular, só não joga a criança que está no peito da mãe. E é o coração da mãe, tum, tum, a criança olha para aquilo e fala, meu Deus, se minha mãe, que me dá papá, me dá banho, me dá tudo, tem medo daquilo, imagina eu que sou desse tamanho. Pronto, criou a fobia de barata. Caralho, é um bando de mentirosa, porque se você perguntar para a mulherada, você lembra da sua primeira percepção da unidade de coisa, da barata? Ela fala, não, eu não lembro. Mas por que você tem medo? Ah, não, porque um dia ela voou na minha cara, a borboleta voou e você fala, ah, borboleta. A Joaninha pousa, ah, a Joaninha. Agora a barata, não. Aí você pergunta, por que você não gosta da barata? O que elas falam? É nojento, que é uma grande mentira. Quantas coisas essa mulherada faz que é mais nojente? Está tudo bem? Porque a barata é... Mas vocês já pensaram em coisas feias. Eu não pensei em nada, não. Eu já lembrei, eu pensei das filhas do Igor. Porque como é que foi trocar as fraldas, as primeiras fraldas dela? Nossa, minha mãe teve uma vez que a minha mãe, eu estava com a fralda cheia de merda na mão. Você quase vomitou. Pior que não, minha mãe, eu estava com... Isso é engraçado até. E aí? Homem não consegue, bicho. Homem olha para aquilo, é nojento, esquisito, é verde, é fedido. A mulher fala, fez cocô, ai que legal. E faz até fila para trocar, a avó quer trocar, a mãe quer trocar, a madrinha quer trocar, todo mundo quer trocar. Mas assim, sabe que alguma coisa aconteceu de errado comigo, porque... Ou bom. Eu não tinha nojo da bosta das minhas filhas. Teve uma vez que minha mãe falou assim, pô, isso aqui está esquisito, cheira aí. Não falei? Da bosta da minha filha. Isso aqui está esquisito, cheira aí. Eu fui cheirar, ela deu uma tapa na minha mão, fiquei com a cara cheia de merda. Isso bem, sua mãe? É. Puta que... Eu nem fiquei puto, fiquei com um buraco de nariz cheio de merda, sabe? Mas eu... Não, tem muito homem que não gosta. Põe no YouTube lá, tipo, homens trocando bebês. Os caras põem até uma roupa para a lua, que não aguentam. Chama o Hugo ali. Porra. Infelizmente, eu não tive essa pira. Voltando. Então, olha que interessante. Tudo que a gente aprende, a gente aprende por velocidade ou por repetição. Essa é por velocidade. Ou seja, você aprendeu alguma coisa de modo muito incisivo, gruda na sua mente, monarque, e você não lembra disso a posteriori. Ou seja, passa anos e a menina continua tendo de barato, bameiro de barato. Quer ver outra que é muito louco, cara, e só mulher tem? Prisão de ventre. Pode ir para o pessoal de casa agora estar rindo. Só mulher tem prisão de ventre. E sabe por quê? Porque menino é assim. Quer fazer xixi? Faz aí. Faz aí. Pode mostrar o bingo limpo a todo mundo. A menina é assim. Nós vamos sair de casa. Você faz xixi agora. Depois, não me pede para fazer xixi na rua. Pronto. A menina não consegue fazer xixi na rua. E dia de festa, então? Como é que é? Põe aquele monte de roupa assim do lado, olha para a menina e fala assim, roupa da Frozen. Eu vou te vestir. Tem a calcinha, meia calça, a tiarinha, a luvinha. Você vai no banheiro agora, criatura. Depois, não me pede para ir no banheiro. Nunca mais faz cocô fora de casa. A mulher vai viajar, fica sete dias sem fazer cocô. Já o homem é diferente. Pode perceber, o homem quando chega numa viagem, a primeira coisa que ele faz, cocô. Ele entra no banheiro e fala, o que eu fiz quando eu cheguei aqui? Posso mijar? Porra, o homem parece uma coisa meio de cachorro, né, cara? Ele entra, ele tem que mijar. Posso mijar? Posso mijar? Dá vontade ou mijo? Pois é, a mulher não. É sete dias sem fazer cocô. Quando chega em casa, olha aquela privada, ela faz até uma referência. Meu Deus, vou cagar. Olha, a minha namorada, ela é uma máquina de fazer cocô. É uma máquina, é todo dia de manhã. Não, mas aí está em casa, bicho. E é um pusto de cocô. Põe ela. Caralho. Você já viajou com ela? Já viajou? Já, já. Já ficou tipo sete dias? Cara, ela caga, ela caga, mano. Vê se ela... Começa a botar no caderninho para você ver se ela caga. É que ela é muito saudável, mano. Não, mano, não tem problema. Trava, meu amigo. Entendi. Vai para fora de casa, trava. Salve o Lulu. Sorry, Lulu. Então, olha... Olha que os meus cocôs é tudo mole, hein. É porque eu bebo muito, aí sempre mijo pelo cu. É, caralho. É, bom, ficou bem nojenta essa conversa. Mas sem desculpa. Então, mas você entendeu, cara, o quanto que a gente tem na nossa mente, só o externo, eu me submeto muitas vezes ao interno sem ao menos perceber, cara. Sim. E eu deixo de fazer muita coisa porque alguém disse que eu não podia fazer lá atrás. Crenças limitantes, se eu não me lembrar. exato. Tanto é que esse aqui, ó. Crenças. Qual que é uma crença limitante do homem, normalmente? Muitas, cara. Por exemplo, eu não posso broxar. Por que que isso na cabeça do homem tem essa situação de eu tenho que ter ereção todas as vezes que eu for fazer sexo? Porque você falhou se você não conseguia. Então, falhou, por que falhou? Porque eu vou fazer sexo e você precisa de pau duro. Tá. E por que que você tem que ficar com pau duro todas as vezes que chegou aquela situação de fazer sexo? Ah, todas as vezes não precisa, né? Pô, isso é uma crença. Entendi. Todas as vezes eu tenho que ficar de pau duro e gozar depois da mulher, porque senão eu sou um filho da puta broxa. Entendi, entendi. E aí isso cria ansiedade. Se o cara broxar uma vez, fudeu. Porque aí ele repete o seguinte. É, ele vai ficar caralho. Será que eu vou broxar? Será que eu vou broxar? Não posso broxar, não posso broxar. Aí ele broxa de novo por causa da ansiedade. Porque ele fica no não posso broxar, não posso broxar. O cérebro vai ficar broxar, 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 Gostou da voz, né? Caralho. Broxar, broxar, broxar. Aí o cara vai... Bora falar de outra coisa. Senão vai ficar na minha cabeça. Broxar, 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 broxar. Eu vi um vídeo muito engraçado. Como é que conserta isso? De broxar? Legal. É, qualquer coisa. Pílula azulzinha ali. Pronto, pílula azulzinha, esse Alice também. Mas como é que você faz? Uma das coisas é enfrentar, enfrentar aquela crença. Entendeu? Enfrentar. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu nem sei que é uma crença. E aí? Então, aí é que tá. Então vamos lá, primeiro você não sabe, então você tá fudido. É, tô fudido. É isso aí, você tá fudido. Então quem tá vendo hoje esse podcast, vou pensar, cara, tudo aquilo que você fala que você não vai poder, experimenta fazer, cara. Experimenta. Ah, mas deu errado. Não tem problema. Todas as crenças, todas, todas elas, todas, monarca, todas, que você possa imaginar. E você é o cara do controverso. Me acha uma que não cabe em, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Todas as crenças estão dentro desses três textos. Ah, às vezes os caras acreditam pelo contrário, que ele merece pra caralho. Não, tô dizendo, todas as crenças limitantes. Mas eu acho que pode ser limitante você acreditar que tudo lhe pertence. Por exemplo. Entendeu? E é uma crença diferente. Fui controverso. Então, é, foi. Mas olha que legal, a pessoa que acredita que tudo lhe pertence, pra gente que tá olhando de fora, a pessoa sabe que ele vai se fuder. Ele não. Porque ele tem a possibilidade. É a mesma coisa. Será que toda a crença possibilitadora é boa? Depende. Vamos pensar num cara lá no fronte de guerra. Aí o cara sempre é o primeiro. Sempre é, pode bater em mim aqui. Aí ele fala, vou sair desse fronte primeiro. É, toma bala. E aí? Então, você ser muito protagonista, você ser muito astuto, dependente do contexto, você vai se fuder. Esse lance de sempre, não, vamos lá, porque nós vamos comer. Quem vai na água, quem bebe a água primeiro, toma água mais fresca e toma a mordida do jacaré. E aí? Sim, mas é foda mesmo. A gente passa a nossa vida... Ó, o rato que come o queijo é sempre o segundo. É, porque ele fica só de... Não, o rato malandro. O rato malandro que come o queijo é sempre o segundo. Porque vai ver se tem veneno, ver se... Ratoeira, gato. Você sabia que se você... Se o rato comer um veneno e morrer automaticamente, os outros não comem? Por isso que veneno do rato é pra ele morrer tempos depois? Entendi. Olha lá. É. Os ratinhos são inteligentes, né? Os bichinhos. Muito. Tem, inclusive, um estudo com ratos que fala sobre a moralidade dentro das espécies como um desenvolvimento da evolução. Que é tipo... Ele faz um estudo que pega dois ratos, um maior, um que é 60% maior do que o outro, e aí eles brigam, brincam, ficam brincando. Dentro da dinâmica de play, do jogo deles, o rato maior, ele tem que deixar o rato menor ganhar 30% das vezes, mesmo ele sendo capaz de ganhar 100% das vezes, porque senão o rato menor não brinca. Entendi. Então é uma condição de moralidade que está codificada geneticamente no rato pra que ele tenha uma evolução social melhor dentro da comunidade da espécie dele. Até porque ele já é um mamífero e tal. Então pode rolar esse lance justamente das emoções, porque é muito louco isso, o mamífero tem emoções e as pessoas às vezes acham que não. Sim, eu diria que não só os mamíferos, eu acho que até répteis tem emoção, acho que qualquer... O réptil, ele não... De ser vivo. Não, o réptil é mais basal. É mais basal? É tipo, eu quero, eu faço. E acabou. Tanto é que é difícil você ver um réptil expressando algum tipo de... Por exemplo, eu tenho uma tartaruga. Se você... Às vezes ela vem se aproxegar a você, você vê ela andando, aí você fala, nossa, será que ela quer alguma... Tipo, expressar carinho e tal? Não, cara, é proteção. Preciso me proteger, eu quero comida. O réptil é muito mais literal, é muito mais basal, é muito mais reptiliano. Sim. Ou seja, estou com fome, vou comer. Quero cagar, vou cagar. Quero fazer sexo, vou fazer sexo. Ah, eu digo isso. Já o... Você vê um cachorro, você vê que o cachorro, quando está querendo pegar a fêmea, ele empina o peitinho, ele empina o rabinho, fica ali tipo... Você entendeu? Tem a dança do acasalamento ali, tem um flerte ali. Sim, mas... Tem um... Opa, eu sou balacana, eu sou bonita. Tem isso nos homagrosos também. Tem um cheira-cheira. Não, sim, a dança do acasalamento tem tudo. Mas você vê que, por exemplo, gato, cachorro, golfinho, existe uma... Porque você não tem só o reptiliano, você tem já o córtex. É. O meu argumento é que... Eu concordo, dá para você perceber nos mamíferos um comportamento mais emocional, emotivo, com certeza. Mas o meu argumento é que esse sistema que produz esse tipo de comportamento, ele está integrado em todos os seres vivos. Sim. Eu acho que talvez os mamíferos tenham um pouco mais evoluído do que os répteis. Mas o argumento é que eu acho que os répteis também tem. E aí, quando você pega o neocórtex, que daí já são os seres humanos, aí é mais elaborado ainda. Sim. Porque além de você não só buscar o prazer e você ter a situação de você criar núcleos, você cuidar da sua prole. Porque, por exemplo, o que o réptil faz? Põe o ovo e cai fora. Depois que isso clodiu, bora, acabou. Vai voar, vai fazer. Tem que fazer aí. Sim. O mamífero, não. A maioria dos mamíferos, eles criam ali a prole, eles criam, até que chega uma hora que ele fala, agora, contua aí, amigão. Sim, sim. Tem uma coisa que é muito louca. Sabe o que a fêmea, o ursa, faz, cara? Que é muito foda, cara. Ela vai criando os filhos dela. Até que chega uma hora e ela vai ensinando a caçar, pegar mel, a pegar truta e tal, tal, tal. Aí ela ensina a escalar uma árvore. Aí quando os dois sobem na árvore, ela... Vaza. Vaza. Agora tá pronto. É isso aí. Aí quando eles deram assim, cadê mamãe, cadê mamãe? Mamãe fugiu. E o que é legal, né? Ai, eu não quero gatilho. Ai, eu não posso viver agora sem minha mamãe. Sacara? Tipo assim, a gente tá vendo uma geração hoje de homo sapiens... Que a mãe nunca deixa os bichos na árvore. Não, que não quer ter nenhum tipo de gatilho emocional. Que porra de mamífero é esse? Que porra de neocórtex é esse? Você não pode... Não, você tem que me avisar. Ah, esse vídeo você não me avisou que ia ter um gatilho de... Por que que é isso? Você não consegue enfrentar suas dores, seus medos, suas sombras, os seus fantasmas? Que porra de ser humano é você? Você tem que ser blindado por tudo que você vai ver, ouvir e digerir. Tem que estar tudo realmente digerido, explicado? Ah, porque isso me ofende. Deixei de seguir. Esse negócio do... Decepção com o Flow. Chamaram o Ricardo Ventura. Porra... Esse negócio do safe space... Eu quero mais do negócio ali. Esse negócio do safe space, do gatilho, é uma coisa que você percebeu que tem nas universidades ou não? Então, começou nos Estados Unidos essa porra de safe space. Eu acompanhei. Ah, mas o que é isso, cara? Onde? Me fala no universo! Onde você tem um espaço seguro, pelo amor de Deus? Aqui, ó. Nem aí, mano. O que é isso, cara? Nos meus bracinhos. Tigrão agora. Vem aqui. Vem pro meu Brasil. Vem que eu tô seguro. Eu sou um homem protetor. Senta. O que é isso? As rolinhas. Chamando as rolinhas pra sentar no colo, né? O coroné, né, cara? Vem cá, minha manteuda. Mas a gente tá passando por realmente uma etapa evolutiva da sociedade que esse problema cada vez se faz mais presente. Não sei por que eu tô falando dessa forma, mas foda-se. Acho que eu tô descansado. Monarque, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não concordo que as pessoas... A gente muda o cenário, mas as agruras são as mesmas, cara. Os desejos são os mesmos. Mas será que a gente não tá numa sociedade que é muito fácil viver? É que antes era muito difícil. Muito fácil. Antes tinha guerra pra caralho. Na realidade... Tem gente morrendo. Sim. A gente vive num momento hoje que a guerra não é mais de biológica. Aqui, ó. A guerra é psíquica. É. É o que você vai ver. Guerra de narrativa. Guerra de narrativa. É guerra de narrativa, cara. Sim. Isso aqui que vocês fazem é tipo um ponto fora da cura. Porque você sabe que hoje é justamente o contrário. Hoje você vai postar no Facebook e o cara fala você tem certeza que você quer postar isso? Já viu isso? Ah, vai te fuder, cara. Tem certeza? Eu tenho? Se eu tô postando? O Instagram fala a sua postagem pode ser violenta. Ah, tô pra tomar no cu. Sério que isso? A máquina fala pra mim que a minha postagem é violenta. Ah, vai se fuder. Você entendeu? Um post violento. É, o seu post... Esse post pode... Pode ofender alguém. Pode ofender alguém. Foda. Ah, vai te catar, bicho. Como é que você... Cara, o que é isso? O mundo onde ninguém é ofendido é um mundo de bosta, né? Cara, porque você pode ofender sem querer. Sim. Aí a pessoa... Ah, mas estou cansado de explicar que eu posso ser ofendido. Cara, existe o escárnio e o mal dizer desde sempre. Desde que o mundo é mundo. Você gosta de beterraba? Gosto. Droga. Você gosta de... Giló. Não. Não gosto de Giló? Ih, me ofendeu. Eu amo Giló. Você entendeu? É por aí. Como você fala... Cara, eu sou da associação do Giló. Sabe quantos empregos a indústria do Giló traz todo dia para a sociedade de você falando o mal do Giló? Cancela o Ricardo Ventura. É. E o que é o cancelamento? Você vai ver, Garo, o que é o cancelamento, cara? É uma ferramenta de poder. Cara, o cancelamento é a inquisição do século XXI. porque era assim, eu não aceito você por você ser diferente de mim. Muitas vezes aquelas bruxas eram mulheres que viviam sozinhas e se resolviam. Como assim uma mulher vai se ver sozinha no meio da floresta? E o pior ainda, que eram normalmente aquelas que sabiam mexer com as ervas, mexer com remédios. Então os caras iam lá para engravidar, para não engravidar, porque tinha uma dor e uma inflamação. Só que daí vinha aquele poder de tipo assim, não é de Deus isso. Como é que é esse negócio aí? Ela me cura sem... Porque olha que interessante isso. O que pozinhos que curam? Poções que curam? Unguentos que curam? Cara, isso é do capeta. Vamos matar essa mulher. Então em vez de você se afastar, você matava. Hoje como é que é? É a mesma coisa. Eu não gosto do Igor. Me afasto do Igor. Não. Eu quero que ele se afaste da minha realidade. Olha que loucura. O cancelamento é você tem que sumir da rede. Você tem que sumir. Eu quero que você não exista. Eu quero que você suma da minha realidade. Ou seja, é uma loucura. Eu quero que o mundo se adapte à minha vontade psíquica que pode me agredir em algum ponto. A gente está vivendo um ápice, um ponto da virada que vai ser assim. Ou a gente toma as rédeas ou essa merda vai realmente... Mas existe... Vai degringolar. Existe um momento onde o cancelamento ele é... é justificável? Então. E ao ponto de quem? É no sentido, por exemplo, o cara começa a falar várias coisas assim, tipo, ah, os negros são subespécie. Legal, vamos lá. Os homossexuais, eles são... Existe um negócio... Eles são abominações da natureza. Ótimo, ótimo. Já existe... O legal que agora, vamos supor, se fazer um recorte disso... Olha que legal, se fizer um recorte disso... Nossa! O negro é velho aí, eu falo ótimo, ótimo. Aí o cara recorta e fala assim, Ricardo Ventura disse que é ótimo ser racista. Verdade. Agora, olha que legal. Qual que é o ponto do cancelamento ser útil? Isso já existe. Sabe como é que chama? Lei. Você saiu da lei a lei já tem como te punir. Você não saiu da lei é o seu pensamento. É algo que eu vejo você fazendo muito aqui. Ou seja, quem que eu posso trazer para falar? Qualquer pessoa, desde que não infrija, a lei. Lembra que teve uma discussão assim uma vez com o Maurício Meirelles? Ah, eu não vou trazer um cara que de repente fala sobre o nazismo porque eu posso estar dando palanque para o cara que está dando nazismo. Aí você falou, não, eu acho que tem que dar palanque para todo mundo. Eu também concordo. tem que dar palanque para todo mundo. Desde que não infrija a lei. Ponto. É, se o cara é nazista, ele está fudido para caralho, né? E burro. Você entendeu? Então, qualquer pensamento... Porque se a gente começar a falar, ah, mas e se pensamentos que eu posso abrir e outros não, eu já estou sendo o cara que vai julgar a partir da minha ótica. Sim. A partir do que eu acredito. Aí fudeu. Sim. Então já existe algo social e a lei nada mais é do que algo social. até porque pouco tempo atrás você tinha escravos e servos e estava tudo bem. E eles não tinham direito a absolutamente nada. Eles não eram humanos. Eles eram escravos e servos. Mas naquela sociedade tinha sentido. Estava dentro da lei. Você entendeu? Se daqui a pouco a gente achar... Porque a lei é feita pelo quê? Pelos costumes e comportamentos daquela sociedade. Hoje, por exemplo, você vê uma máquina tendo um ambiente de justiça? Por exemplo, o carro da Tesla decidiu que não ia jogar o carro e colidir, ia matar o ocupante e atropela uma grávida. E aí? Eu vou julgar o carro da Tesla? Talvez hoje você fale, Ricardo, você é louco. Como é que você vai julgar uma máquina? Mas se daqui a 100 anos, 200 anos, essa máquina tiver consciência da própria existência dela? Aí fodeu, acabou o ser humano. E aí? Vou julgar a máquina simplesmente como um objeto? Quem não correu uma lágrima no Exterminador do Futuro quando ele fala vou ter que me matar? E ele manda... E ele fala eu mesmo não posso ligar a autodestruição, você tem que apertar o botão. E todo mundo... Chorando porque a porra da máquina estava sendo destruída. E aí? Ah, eu tenho certeza que... E se a gente começar a pegar amor à máquina? Como é que faz? Então, isso que eu ia falar. Eu tenho certeza que quando tiver máquinas que são assim... Tipo o Igor. Consegue ser o Igor, tá ligado? Mas é uma máquina. O ser humano vai amar saber as paradas. Vai ter o direito das máquinas. Então... Isso vai acontecer. Pronto. E aí, o que é a lei? É o ambiente cultural, comportamental, daquela situação, daquela civilização. Então, não dá pra você comparar aqui, né? As pessoas falam... Não, porque existe... Naquela época, era aquela época. Hoje é hoje. Então, hoje, existem leis dizendo que você pode fazer algumas coisas e outras não. É por ali que a gente tem que fazer a balizar. Pra quem que eu vou dar... Por exemplo, não sei se vocês já viram um garoto que falava assim... É... Eu tenho que... A primeira noite da minha filha vai ser comigo. Porque eu quero estuprar ela. E não sei o que. Porque eu acho que isso é normal. Porque isso é minha garantia. Eu que pus ela no mundo. Ela é carne da minha carne. Você vai dar vazão pra um cara desse? Não, você vai matar. Você vai entrevistar um cara desse? Não. Por quê? Porque é lei. Porque é costume. É bem mais porque eu acho que ele é um filho da puta do caralho. É porque eu não quero conversar com um cara desse. Hoje. Porque se você pegar quatro mil anos atrás, Ló deitou com as filhas dele. E fez dois povos. E aí? E tá tudo bem. E tá na Bíblia. E tá na Bíblia. Aí você fala, meu Deus, então a Bíblia, ela tá dizendo que o incesto é... Não. Naquela situação, naquela consciência daquele povo era possível. Era possível você dormir com a sua escrava porque a tua mulher não era frete. Era possível você devolver a tua mulher se ela não ficasse grávida. Imagina, lei do consumidor. não entende, entendeu? Então, porra, cara, é usos e costumes. A gente acha que tá no ápice do ápice, só que daqui a 200 anos os caras vão olhar pra trás esse podcast e falam assim, mano, os caras são hidrogroditas, mano. Olha o que eles estão falando ali. Inclusive, o outro não para de fumar. O que que é isso? Não, lá no futuro isso vai ser normal. O outro manda o hidrogel. Meu Deus! Não sabe o hidromel. Hidrogel é foda. o hidrogel pôs na coxa da Ourashi, né, cara? Poxa que pariu. FelipeMid.com Caraca! Hidrogel, hidromel, vai, será que será que essas habilidades aí... Mas toda vez que eu for tomar eu vou fazer... Será que essas habilidades aí seriam úteis pra mim no meu trabalho? Porra! De linguagem silenciosa? Pra caralho! Pega outro livro aí. Agora, foi o... Qual que eu vou puxar? É, vamos puxar. Não sei. Você vai puxar... Você vai puxar o de capa amarela. Errou! Errou! Espero que você morra. Caralho! Caralho! Isso é um Death Note, essa porra? É. Esse é um desenho animal. Eu achei que você ia trazer outro. Então, em vez de falar desse... Eu vou pegar o outro. É, em vez de a gente falar desse... Tá aqui, ó. Pronto, capa amarela. Como manipular e persuadir milhares de pessoas. Ou seja, o que que é isso aí? É você... Isso aqui ia ser um filho da puta do caralho. Depende. Aí que tá. Olha que legal isso. Olha que legal isso. E você vai concordar comigo e eu tenho certeza disso. Será? Quando a gente olha essas palavras, como manipular e persuadir milhares de pessoas, parece que é algo ruim, não parece? Porque a gente aprendeu que manipular e persuadir é algo ruim. Então vamos lá, vou contar uma historinha pra você. Eu tenho duas motos. Aí eu fui comprar um capacete pra essa moto. Essa primeira moto. Até então eu só tinha uma moto. Onde que... Vamos lá. Você deu a letra pra ele antes da gente sair do... Antes de entrar no ar. Porra. Monarque, você sabe onde procurar esse negócio do vaporetto aí, não sei o quê. Caralho, é o Lula, é o Frodo? Não, é o Igor, porra. Ah, caralho. Porra, vai com voz e tem que puxar o Carioca. Porra, esse negócio você não sabe onde fazer aí, caralho. Não parece, o Frodo? O cara meteu que não sabia onde comprar um atomizador. Aí você falou, joga no... Pode falar ou não? Pode. Então, joga no Mercado Livre, não é isso? É isso. Onde que eu vou buscar um capacete, porra? Na internet, Google, Mercado Livre, blá, 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 pesquisei YouTube. Porra, achei, esse é o melhor capacete. Porra, melhor capacete. Sabia tudo do capacete. E a porra era o melhor capacete mesmo, da face da terra. Vou aqui nas bocas, aqui em São Paulo, na Gênero Osório. Vou comprar a porra do capacete. Chego na primeira loja e falo, quanto é que está o capacete X? Né? Acabei de dizer X. 3.500 reais. Falei, porra. E eu sabia mais ou menos que era o preço. Entro na outra loja, quanto é que está? 3.700. Entro na outra loja, quanto é que está? 3.200. Falei, porra. Entro na outra loja, quanto é que está? O cara falou, qual é a tua moto? Falei, opa. Como assim? Eu falei, é uma Harley Davidson. Falei assim, quanto é que você pilota? Falei, cara, 120, 140 no máximo. Ele falou, você não precisa desse capacete. Esse capacete é para a moto de alta velocidade, 300 km por hora. Você precisa desse capacete aqui, um pau e 900. Falei, porra, vou levar. Ele não manipulou? Ele não tirou um pensamento? Ele pensuadiu, na verdade. Exato, eu tinha um pensamento fixo, ele mudou o meu pensamento, monarca. Eu sabia o que eu queria, ele tirou a minha possibilidade daquele objeto de desejo que eu já tinha quando eu saí de casa. Você tirou a possibilidade, né? Então, mas eu já queria, eu já tinha decidido quando eu saí de casa, e aí eu peguei, e aí acontece uma segunda situação. É que as pessoas, olha, em manipular, elas pensam em quando você faz uma pessoa tomar uma decisão sem que ela saiba o que implica isso e por que ela está tomando essa decisão. Tá, legal, vamos lá. De repente, você está num consultório médico. De repente, ele fala para você fazer certas coisas que você nem sabe por que você está fazendo, mas aquilo é para o seu bem. Psicólogo faz muito isso. Ele fala, eu não quero que você faça tal coisa, eu quero que você faça tal coisa. Você acha que é implicitamente aquele comportamento específico, mas não é. É para despertar uma outra coisa que você não tem nem consciência. por exemplo, você já aconteceu com vocês de um amigo querer fazer uma cagada e você falar para ele, cara, começa a conversar, começa a conversar, o cara acha que ele mesmo teve a ideia por ele. Porra, verdade, eu acho que eu vou fazer, você fala, ufa, conseguiu perceber. Já aconteceu isso? Porque você sabe que aquele cara, se você falar, não toma essa merda e toma essa, ele vai falar, vou tomar essa aqui. Agora, se você começa a trocar uma ideia, pô, mas isso aqui tem álcool, você está tomando um tanto de biótico, está com o estômago ruim já, acho que eu vou tomar água, você, ufa. E a pessoa nem percebeu que você manipulou e persuadiu. Mas no caso, então, mas no caso, isso aí para mim parece persuasão. É semântica de palavras. Mas será que é semântica? Se você pegar, inclusive tem aí, logo no livro, tem no dicionário, se você pegar manipulação, é você manipular alguma coisa, ou você dar forma, ou você fazer com que a outra pessoa faça o que você quer. Acabou. Eu vou fazer o que a pessoa... O cara fez o quê? Ele fez com que eu comprasse o capacete que ele queria. Então o argumento é que a persuasão é uma forma de manipulação. Sim. Faz sentido. A sedução. Caralho, preciso muito mijar. Vai lá. A sedução, cara, quando você conheceu a sua namorada, a sua esposa, ou seja ela quem for, a gente não vende algo que a gente não é todo dia, aquilo ali? A gente até toma banho, passa perfume, porra. É, normalmente as pessoas fazem isso. Você entendeu? Então, quer dizer, a gente muda muitas vezes condições que normalmente talvez a gente nem faria para convencer aquela pessoa. Com certeza. E então, como que é chamado aquela atitude quando você engana a pessoa para fazer o que você quer? É igual. É manipulação também. Então, se você já chegou, não vai. Você ia completar. Não, não. No sentido, é isso. Então, como que você põe para si mesmo, agora que você tem... Imagina, leu todos os livros, você virou o Ricardo Ventura. Tem várias ferramentas. Tá. Como que você traça a linha onde é uma manipulação saudável e uma manipulação que é escrota? Entendeu? dentro das minhas diretrizes do que é certo e errado. Entendi. Tem muito cara que vai acreditar que o que ele está fazendo é bom e é ruim. Mas na cabeça dele ele acha que é bom. Você entendeu? Então, ou você olha pelo lado do que as outras pessoas achariam. Aí você faz uma triangulação, você vai para a ética e moral, que é aquele lance de moralmente eu não faria, mas eu teria o desejo de fazer. E o cara que é safado, ele dá uma triangulada na cabeça dele dizendo ah, mas a pessoa mereceu, ah, mas era eu ou ele, ah, mas eu preciso ganhar, preciso pagar meu boleto, então eu vou fazer. Ah, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Sim. Então, o que é legal é aquele lance de se você colocar uma pistola aqui em cima, ela é boa ou ruim? Ela é uma ferramenta, ela é neutra, Ela é uma ferramenta, ela é neutra. Na mão de um ladrão, ela é ruim. Na mão de uma pessoa que está salvando a vida da outra, ela é boa. Sim. Ou seja, é uma ferramenta e é isso a minha provocação. Ou seja, o título desse livro é uma grande provocação. Porque a pessoa fala, é ruim, porque tu tem uma mente ruim. Então, se você não percebe isso como algo ruim, você fala, pô, que legal. E a ideia do livro é essa, você começa a ler o livro, muitas vezes até por contra gosto, e aí você começa... Porque muitas vezes... É, porque a pessoa fala, ai não, mas Zina, isso não pode, porque Deus está olhando, porque a minha... Aí daqui a pouco fala, porra, tem sentido essa merda aí. E um cara religioso, que... Sei lá, tu já treinou algum religioso? Muito, eu já treinei muitos pastores. É? É. Com isso daí, inclusive. Você entendeu? Isso não é um pouco cheat, não? Não, no sentido daquilo que eu acredito. Por exemplo, eu já me neguei a treinar alguns pastores. É. Já neguei a treinar alguns políticos. Entendi. Já treinei muitos políticos. Ah, é? Fala um aí. Você pode? O cara que... O de Anápolis, prefeito de Anápolis, que ganhou a reeleição, treinei ele? Na hora. É. Já treinei deputado, já treinei... Treinei o quê? Para ele não cometer... Não. Para ele fazer a comunicação dele e persuadir e manipular as pessoas. Para que votassem nele. Aí você fala, pô, mas isso é ruim? Não, porque a plataforma dele é boa. Cara, tem muita gente que é boa, mas não sabe se comunicar. Tem muita gente que tem umas puta ideia legal. Esse cara mesmo de Anápolis, o Roberto, ele tinha uma afeição muito fechada. O cara é do bem, o cara é temente a Deus, o cara faz tudo certinho, mas ele tinha uma cara assim. E aí vem a linguagem silenciosa ativa. Por isso que eu falo, eu conheço os dois lados. Eu não conheço um lado só, eu conheço os dois lados. não só da análise, mas desse lado aqui. Falei, cara, as pessoas não vão acreditar em você pela tua afeição, você precisa sorrir mais. A esposa de César, não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Você entendeu? Essa é a base da linguagem silenciosa ativa. Fala umas dicas aí que você deu para o cara. Por exemplo, sorri mais, faça o seu comício, faça a sua explanação na frente do espelho. Uma vez eu atendi uma empresária, ela tinha 10 lojas, 10 franquias, da mesma chocolate lá. Aí ela, e eu dou esse treinamento, o Extreme Speaker, aí ela fez a apresentação para mim, aí ela, juro, o Rian estava lá, não estava? Cara, ela fazia assim, porque hoje vocês vão ter comigo aqui uma aula de não sei o que, eu falei, mano, só falta dar um beijinho no ombro. Eu falei, nossa, é assim, é assim, você é arrogante para caralho. Ah, mas minhas funcionárias nunca disseram. Eu falei, óbvio. Elas são suas funcionárias. São suas funcionárias. Não querem levar a patada. Exatamente, cara. Falei, então, vamos mudar isso aí? Vamos botar tronco a tronco, que é uma das coisas de passar a verdade. Quando você está palestrando, quando você está em uma mesa de renegociação, você tem que botar tronco a tronco, passa muito mais credibilidade. Imagina eu falando com você sobre um negócio super importante assim, então, Igor, você vai se dar muito bem nesse negócio. você precisa comprar com a gente. Esse terreno vai ser ótimo para a sua... Você vai acreditar em mim? Não é uma coisa meia... Está vendo que inconsciente parece que eu... O Igor é capaz de acreditar. Sou meio charlatão. Agora, quando eu ponho tronco a tronco, é igual, cara, e isso também é setup. É muito louco isso. Vamos discutir o contrato. Se eu discutir assim, se eu discutir assim, é uma barreira entre eu e você. Se eu discuto aqui, esses pontos do contrato e entrego aqui, você recebe com muito mais naturalidade do que uma coisa... Porque uma coisa ruim, uma coisa que eu estou negociando, eu venho daqui para cá, inconscientemente, é como se isso viesse de mim. Quando eu e você estamos olhando para um terceiro ponto, é como se eu e você estivéssemos solucionando esse terceiro ponto. Muda completamente, cara. Caralho, que pira, né? É. Pô, mas um pastor pega e usa essa porra aí para tomar dinheiro dos outros? Já aconteceu e eu me neguei a fazer quando eu dava curso de hipnose. Hipnose? É. Pô, mas para hipnotizar... Se bem que não tem ambiente melhor e pessoas mais propensas a ser hipnotizadas que, sei lá, um culto religioso. Qualquer situação. Até numa paquera. Se você está afim de conhecer alguém numa noite e outra pessoa também, você está ligadaça a, literalmente, a linguagem silenciosa de quem está disponível. Você percebe isso? Você passa o scanner e fala esse eu posso chegar, esse não, essa está disponível. E tem muita mulher que não consegue que os caras cheguem nela porque justamente ela faz aquela cara de... Quem vai chegar a uma mulher dessa? Agora, se ela está ativa, presente, no ambiente, olhando, com um pequeno sorriso, você se torna mais disponível. Sacou? Então, você faz o scanner, você sabe quem está mais disponível e quem não está. E você precisa mandar essa linguagem silenciosa quando você quer isso. E os homens também. Tem muito cara que não... Porra, o cara olha para mim. Por exemplo, vamos supor que você seja... Vamos fazer agora um... Você é o homem e a sua mulher, beleza? Tá. Tá. Então, vamos... Você viu o olhar sedutor dele? Tipo... É assim, ó. Quero você... Então, imagina que eu sou uma mulher, né? E você está me chavecando de longe. Qual a primeira coisa que você faz? Cara, não faço a menor ideia. Faz tempo, né? Que você saiu da... Muito tempo. Eu parei de brincar disso em 2004. Né? Mas vamos pensar. Normalmente você faz o quê? Você olha para a mulher com esse rostinho, tipo... Hum... O que acontece? Vamos lá. O que você faria se eu fizesse assim, ó? Eu estou olhando no ambiente, de repente... Faz essa cara de sedutor para mim. Aí eu faço assim, ó. Ou eu faço assim, ó. Teve diferença? Olhou para baixo ali, está querendo. Submissão. Está querendo. Você entendeu? Se você olha para mim e eu faço isso e viro o olho, eu não estou disponível. Eu me assustei. Eu não estou disponível. Se eu olho, olho para baixo, que é o sinestésico, volto para você e desvio, já é um sinal que eu estou querendo. Se eu estou aqui, bebendo um negócio, de repente eu olho para você. Agora, se eu faço isso... O que você sentiu? Tu quer mais que eu me foda na segunda opção. A segunda, eu tirei o copo. Eu deixei livre. Ah, cara, está vendo como eu interpreto errado? Está vendo? A primeira, eu fiquei com o copo na frente, eu cruzo os braços, eu ponho o peitinho para baixo, eu ocupo menos espaço. Se eu empino o peitinho, põe a mão no cabelo, gesticulo, pego alguma coisa, eu estou me mostrando para você. que viagem, né, cara? E isso você percebe naturalmente, cara. Naturalmente. Naturalmente, mulher quando mexe no cabelo e mostra a palma da mão, entendeu? Empina mais o peitinho, entendeu? Se eu não estou afim, eu ocupo menos espaço, eu ponho o peito para baixo, eu ponho alguma coisa na minha frente, eu cruzo, eu faço, eu tampo aqui, a mulher tem esse costume de tampar aqui. Isso é bom tudo. Não, isso é quando ela não está afim. É ruim. Isso é ruim. Você entendeu? Então, tudo isso, cara, está dentro da linguagem silenciosa, cara. Ou seja, dá para esses moleques em céu aí pegar uma mulher aprendendo linguagem silenciosa. Olha aí. Exatamente. Então, aquele livro, o Amarelo, eu posso usar, aqui você vai aprender a usar ativamente. Como você usar toda a tua linguagem silenciosa, postura, olhar, narrativa, gatilhos mentais, tudo o que você faz para atrair a pessoa para você. Isso é uma das outras partes. Então, você viu, a gente já falou de terapia, agora estamos falando de negócio, passamos para a paquera, olha quantas esferas você pode utilizar a linguagem silenciosa, cara. É bastante mesmo. Mas, pô, conversar com os outros, quando tu vai conversar com os outros, porra, deve ser complicadíssimo. Como é que é conversar com ele, cara? Ah, eu já esqueci. deve ser complicado, cara. Cara, essa pergunta todo mundo faz e eu me pesquisei, né? Eu gosto de ser o seguinte, tudo que eu ensino eu apliquei em mim ou apliquei na minha vida, de verdade. Eu não catei os livros e joguei. Eu não fui um curador de livros, né? Ah, esse livro é legal, não sei o que, eu vou botar. Eu botei em prática, eu sou muito chato, eu sou muito cético. O Monar que tem uma cara meio de cético, não tem? Eu sou muito, eu me identifiquei muito com muita coisa que você falou. Eu falo, eu sou muito cético, cara. Eu sempre tento achar o desequilíbrio, né? O antagônico. Por quê? Porque se funciona, tem que funcionar sempre essa porra. Não é de vez em quando. Então, não existe. E eu aplico em mim, né? E aí, eu fui me entender por que que, como é que eu funciono? Como é que eu funciono? Então, numa escala de 0 a 10, o 6 está no automático. Mas o 7, o 8, o 9, eu tenho que dar o start, dar a ignição. Então, eu não estou a todo momento, a toda hora, tipo assim, analisando. Entendeu? Porque seria chato, a minha vida seria chata. A gente só quer ficar descansando. Pô, não, do cara, é uma merda, entendeu? Porque imagina, eu ficar prestando atenção 100% naquilo que está... Pô, é um saco. Até o 6, você percebe. Mas dali, você teria que prestar atenção. Entendeu? Você já foi enganado? Já. Várias vezes. Por isso que é tipo assim, você... E outra, sabe o que faz você ser enganado, cara? As emoções. Com certeza. Por isso... Cara, emoção. E a gente volta lá no lance dos cultos religiosos, tá ligado? Emoção faz você ser enganado. Por isso que se você estudar a linguagem silenciosa só a partir da identificação das emoções, você viu a parte mecânica da coisa. Mas você precisa atender a parte intrínseca dessa emoção. Ou seja, a psicanálise. Aí você vai entender o porquê que aquela emoção está acontecendo e não suplementar e identificar. Identifique, entenda, aí depois você se posiciona. Porque eu falo que é o tripé do IEP. Identificar é a primeira parte, mas você precisa entender o que está acontecendo ali. E normalmente, quando você passa dessa segunda fase, normalmente você tem um resultado diferente. Porque como a gente falou, a emoção ou catalisa ou maquia ou... Sempre ela vai mudar. E quando você coloca emoção, normalmente você vai ser enganado. Eu sempre falo o seguinte, nunca diga sim quando você está muito feliz e nunca diga não quando você está muito triste. Aí você está muito triste, você fala, não, não, não quero fazer, não quero... Aí você fala, puta merda, por que que eu não... Ou você está felizão, felizão. Cara, vamos fazer, vamos, vamos fazer, vamos assinar isso aí. Aí depois você fala, puta, não devia ter dado tanta porcentagem assim para o negócio. Porra, é foda. Então a emoção, cara, ela... Eu até contei aqui para vocês em off, da mesa lá, que eu paguei três vezes mais caro, porque a mulher catou e começou, cara, você vai botar isso aí na sua loja. Imagina isso. Imagina os seus cílios, os seus negros. Visualiza. Visualiza. Eu comecei a visualizar, cara, ela fazia assim e eu olhava junto, cara. E eu olhava aquilo, eu sou sinestésio, porque sinestésio é aquele cara que vive muito pela... Pela sensação, entendeu? Ela fazia muito mais, eu senti, e aí eu perdi a razão. Aí eu quero essa merda! Entendeu? Quem me puxa, quem me põe para a minha realidade é minha esposa, cara. Ela é muito pé no chão, ela é muito realista. Você é casada com o tempo? Esse ano faz 22 anos. Caralho, não tem pão, hein? Não tem pão. Eu comecei a ganhar dinheiro, acho que no dia 1 que eu comecei a namorar com ela. Ela que te ajudou. Eu não tinha dinheiro nenhum, cara. Que ela tinha um emprego? Cara, ela... Sabe aquela merda? Tipo, cara, eu gostei disso aqui, eu vou levar. Ela, para que você quer isso? Quando você vai usar isso? Não, vou usar... Então, quando você for usar, você compra. Sabe aquelas merda de olhar um canivete suíço e falar, puta, eu quero uma merda dessa. Aí você olhava mais um bonequinho, ah, eu quero esse negócio. Aí quando você vai ver, cara, o seu dinheiro vai embora, cara. Ela me botou muito, assim, limite de racionalizar. Até um certo ponto é bom. Eu falo que o início da vida, você ser extremamente mais racional, é o que vocês estavam passando. Como é que chama? LTW. O LTW, olha aí. Cara, início da vida, estou começando a ganhar dinheiro, seja racional. Põe a emoção de lado. Seja racional. Vai chegar uma hora que você está ganhando mais dinheiro do que você pode gastar. Aí você começa... Deixa agora brincar com meus brinquedinhos. Deixa eu começar. Se você quer ter todo o prazer hoje, você vai ter simples, pequenos prazeres sempre para o resto da vida. E sempre vai ficar dependendo do seu trabalho. Se você usar o que os caras provavelmente fazem, que é primeiro te acertar e depois saber investir, vai chegar uma hora que você vai ganhar mais dinheiro do que você pode gastar, cara. Aí a hora que você fala, vou comprar essa merda, tá bom, foda-se. É, e a hora que der uma merda, você tem uma grana também. Tem uma grana, exatamente. Entendeu? É muito importante que as pessoas comecem a pegar a vida nas próprias mãos, né? É, mas, cara, emoção é uma merda. Emoção, cara, jogou emoção. Como que você fica sem emoção? Como que tira a emoção de uma pessoa? É você treinar a... Primeiro, é você... Na promoção neurolinguística, tudo que você pegar sempre tem três olhares. É muito legal isso. começar a fazer isso é muito legal. Vou contar uma história que eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum. Quando você está dentro da emoção, você perde a cabeça, você faz merda. Todo mundo tem um gatilho de perder a razão. Você conhece o seu gatilho de perder a razão? Eu conheço o meu. Quando você conhece, é lindo, porque você pode dar um passo atrás, você pode fazer a terceira visão, que é você falar qual é aquele um segundo antes de eu perder a cabeça. Eu perdi a cabeça, e hoje ainda tenho que controlar, é quando a pessoa quer me fazer de otário. É, isso é o monarque. Monarque vira o diabo, especialmente se ele estivesse sem uma foia. Puta que eu pariu! Se alguém quer me fazer de otário, eu fico puto. Sabe quando quer te tirar, fazer você de, sei lá, de trouxa, de idiota, de burro, sabe? Nossa, dá um... Você vê, só de eu falar já me dá um... Um asco ali. Aí o que aconteceu, cara? Eu tinha isso muito... A flor da pele. Então, por exemplo, sei lá, um cara me fechasse, eu achava que ele fez de propósito, eu ia atrás dele até fechar ele. Você perde a razão, você perde o conteúdo, você fica cego. Ou seja, a sua sombra, tudo que é recalque, tudo aquilo que você não digeriu, tudo aquilo que você não reconhece em você, o ego da sombra toma a frente. Sabe quando você para e você fala, meu Deus, não era eu? Já aconteceu isso com vocês? Não era eu? É a sua sombra. É tudo que é você, só que você recalcou, você não... Você esconde, né? Você esconde. Você não conscientiza essa parada, porque você não quer enxergar ela, não quer ver os seus defeitos. Por quê? Porque a sombra só você enxerga quando? Quando uma luz projeta em algo. Então, só a sombra só, você enxerga projetada em alguém. É legal essa metáfora, né? Você só tem a sua sombra projetada, você não consegue enxergar ela em si. Então, tudo que te incomoda no outro, na realidade, é a tua sombra. É aquilo que você não reconhece em você. Então, uma vez, estava conversando, eu tenho um amigo meu, dentro de uma das minhas lojas, era uma loja grande, cara. Isso quer dizer que tu gosta de fazer os outros de otário? Eu não gosto, olha que loucura, que alguém me trate de uma maneira imperativa. imperativa. Então, talvez, eu gosto de tratar, de repente, os outros de uma maneira imperativa. Entendi. E eu tenho que tomar cuidado até onde eu posso ir também. Porque eu posso estar ferindo alguém. Ou seja, querer ter razão em tudo. Sacou? O outro lado da moeda. Então, tem hora que eu tenho que parar e falar assim, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? É aquele lance. Eu quero discutir, de repente, como eu já vi aqui acontecer, não sei se eu vou dar nome, ou não. Vou dar não, eu quero que se foda. A Gabriela Priori, ela queria ter razão em tudo em cima do monarque. E ela foi extremamente, na minha opinião, mal educada numa casa que estava convidando ela para uma conversa. Será que eu precisava ter razão em tudo? Será que eu preciso chegar no extremo para falar, eu sei. E ela dava umas olhadas ainda para o marido, né? Ah, não sei o quê. Ah, vai se foder, mano. Porra. Eu sou foda, sou linda, loira e inteligente. Ah, vai te catar, porra. Salve, Gabi. Ninguém ficou com raiva, não. Não, não. Não, quase nada. Eu fiz a linguagem silenciosa da situação. O monarque, na hora, ficou puto. Porra, cara. Ficou putado. Não, por quê? Porque falou assim, não, o que vale é o dado e não a experiência. O que vale é o dado e não a experiência. O que vale é o dado e não a experiência. Então, beleza. O dado diz que brasileiro come três quilos de frango por ano. Cata um cara que nunca comeu frango, fala assim, eu não sei o que é comer frango. Não, você tem que saber porque o dado está dizendo que você come três quilos de frango por ano. Porque vale é o dado e não a tua experiência. Que porra é essa? Fora que o dado diz que está uma galera de gente formada no ensino superior e a pessoa não sabe nem ler e escrever direito. Os dados podem enganar, né? A ciência jamais pode suplementar a experiência pessoal. Você entendeu? É a mesma coisa de falar o seguinte, quem postulou a lei da gravidade? Isaac Newton, não é isso? Então, quer dizer que antes da Isaac Newton não existia a gravidade? Não, ele que inventou. É. Patenteou e o caralho. Para tomar no rabo, quer dizer, eu tenho a experiência da maçã que é na minha cabeça. O que foi isso? Não, foi nada porque não tem um tratado científico. Você não tem essa experiência da maçã que é na sua cabeça porque cadê o dado? Cadê o dado? Cadê o dado científico? Caceta, porra, caiu na minha cabeça. Não, não caiu. Porque não tem o dado científico. Ah, vai te fuder. É difícil, né? Não, cara, a experiência pessoal não pode ser subestimada a o protocolo dos dados, cara. Pelo amor de Deus. E essa foi a discussão naquele dia. E o monarco ficou puto. Porra, cara. Eu fiquei muito puto assim? Ficou puto. Só na hora, né? Não, só na hora. Só na hora. Mas eu achei deselegante. Foi engraçadíssimo. Eu me diverti. Eu achei deselegante. Eu achei deselegante. É que eles gostam de me ver eu me fudendo. Eles adoram. Não é ver vocês fudendo. É que foi uma situação que eu nunca tinha visto no Flow, tá ligado? Você é puto. Eu fiquei assim, caralho. O monarco ficou puto, caralho. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Não, e o que eu ficava puto, cara, que era assim... É... Mas cadê os dados? Aí ela olhava pra porra do marido dela e dava risada. Vai te fuder, cara. Aguenta o negócio sozinha, porra. Porque precisa da aprovação do visual ali pra ver se eu tô... E o cara meio... Ah, vai te fuder, cara. Não, o cara a gente foi... Aguenta sozinha a porra do negócio, cacete. Mas enfim... Volta rumo a muito inimigo na internet, cara. Pior que não, cara. Esses dias eu vi um vídeo seu com o Arthur, no Mami Falei, lá, um engraçado. Não, cara... Cara, até agora eu não entendi o que foi aquilo ali. Você quer saber? Cara, eu também não, pra vocês se serem. Eu também não. Por que que acontece? Estou eu na Paulista, com a minha bandeira do São Paulo. Contra o Dória, porra. Vamos abrir tudo, cacete. Lockdown, cacete. Tá quebrando. Cara, eu tive loja, rede de loja durante 22 anos, cara. Eu sei o que é abrir uma porta de aço já devendo, tipo, dois, três mil reais. Porque você tem que pagar fundo de garantia, você tem que pagar férias, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar aluguel. Às vezes a pessoa acha que você é dono de alguma coisa, você já está ganhando dinheiro a partir do primeiro a coisa que você vende. Não, cara. Você tem um ponto de equilíbrio. Se você quebrar esse ciclo financeiro, você está fudido. Tanto é que muitas empresas quebraram. Foram, acho que, mais de 600 mil empresas quebraram o estado de São Paulo. Porra! Eu já não tinha mais loja. Eu tive rede de loja. Mas eu tinha muitos amigos que tem... É, bagulho de surf. Calçado de surf. Começou com calçado e põe de surf. E eu tinha loja de calçado e loja de surf. E eu estou lá. Aí eu vi o Arthur. Eu vi ele. Eu vi ele. Aí ele estava ali e tal. O que eu fiz? Eu falei, eu quero conversar com o Arthur. Arthur Duval, deputado Arthur Duval. Eu votei nele. E o meu blá com ele foi assim, e aí, Arthur? Tudo bem? O que está acontecendo com São Paulo? O que está acontecendo com o MBL? Vamos trocar uma ideia? Não, não, não. Eu só converso gravando. Eu até achei esse termo. Eu falei, mas beleza. Acho que o cara está com medo. Não me conhece, não sabe quem eu sou. Vou gravar. De vez em que vão bater nele, sei lá, no meio ali da Paulista, um monte de gente com os nervos ali. A flor da pele. A flor da pele. E era 9 horas da manhã. Era 9 horas da manhã. Eu tinha acabado de descer da moto, cara. Você vê que eu estou de luva de moto. Eu tinha acabado de descer da moto. Acabado de descer da moto. E eu fui falar com ele. Porque eu vi ele e falei, pô, vou parar a moto para conversar com ele. Olha que loucura. Vi o cara, desci da moto rapidão. Estava ainda quase... Falei, e aí, Arthur? Me conta aí, que posicionamento... Não, não, não. Vou gravar, vou gravar. Falei, tá bom. Vamos trocar uma ideia? Não, porque o Bolsonaro não sei o que. Eu falei, bicho, eu quero conversar com você. Não, não, porque o Bolsonaro... Aí ele vem com a dialética dele, que é a estrutura sofista. Vocês já viram falar na estrutura sofista? que é tese, antitese e solução. Sócrates é humano. O humano é finito, portanto, Sócrates é finito. Então, ele faz exatamente isso. Ele aprendeu a fazer isso, ele faz isso. Se você contraria, ele fica puto da vida. E aí começou aquela loucura. Ele queria me colocar dentro do quadradinho sofista de tese, antitese e a solução. E eu querendo falar sobre São Paulo. Eu falei, cara, vamos falar de São Paulo. Não, mas... Aí eu vi que estava uma loucura. Eu vi que ele estava encar... Ali eu devia ter parado. Eu devia ter parado ali. Aí eu estava no jogo e a gente começou a falar umas besteiras. Eu falava besteira, eu falava besteira, eu falava besteira, eu falava besteira. Ninguém deixava ninguém falar. Aí ele falava, eu falava, ele falava, eu falava. Depois ele editou pra cacete também. Aí ele saia correndo, eu saia correndo, tal, 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 tal. E acabou. Eu falei, beleza. Acho que, né? Tanto é que eu falei pra ele, mano, você não vai postar isso aí. Vou. Eu falei, não faz. Ele falou, me processa. Eu falei, cara, processar. Eu falei, processo é pra ambos. Eu falei, não acredito que você vai fazer isso. Aí saiu ele e aí ele fica com dois comparsas ali, uma mina e o outro ali que fica gravando. Manja? De longe. Por quê? Ele se cristalizou. E tu votou no cara. Votei no cara. Mas você queria conversar sobre o quê? 25, 5, 5, 5. Você sabe qual é o número do seu deputado? Eu sei. Eu não votei no deputado. 25, 5, 5, 5. Votei. Votei no Kim. 25, 5, 5. E você tá bravo com eles agora? Eu tô bravo, bicho. Por um cara que é um deputado que eu queria trocar ideia que é difícil você encontrar um deputado que você votou. Você tá entendendo? Você tava bravo antes. Você tinha uma crítica pra ele? Eu ia trocar uma ideia. Eu achei que eu ia falar com uma pessoa. Eu ia falar com o Arthur. Mas eu encontrei uma mãe e falei. E eu não saquei que eu encontrei uma mãe e falei. E ele tá preso no personagem, cara. Entendi. Ele precisava humilhar, xingar, escarnear, fazer o lacrre pra postar. E eu fui o bobo da vez. Eu fui o goiabão. Porque ele falou. Isso que era um goiabão. Eu fui o goiabão. Eu sou o goiabão. Eu sou o goiabão. Que loucura. Então você nem tinha uma crítica. Não, cara. Eu não tenho nada contra ele. Nada. Eu perdoo ele. Tô aqui de peito aberto. Eu te perdo... Cara, pra mim é o seguinte, cara. Ele tá preso no homem e falei, cara. Ele é o goiabão. É, eu sou o goiabão. E aí vem a galera dele. Ei, goiabão. Goiabão. Ei, goiabão. Passou pano. Humilhou. Deu nos demoros. Matou o grupo. Eu falei... Bom, bom que gera engajamento pros dois. Pra caralho. Eu ganhei uns 10 mil seguidores com isso, cara. Aí, ó. Caralho. Aí veio uma pessoa e falou assim, Nossa. Estou vendo que não é nada disso que você é. E pra... Eu falei, beleza. Os fãs é uma coisa. Então o que ele faz? Ele faz fanservice. Ele tá preso dentro do personagem e precisa fazer o fanservice. E eu fui a bola da vez. Aí esse vídeo saiu no canal dele. É. Entendeu? Mas tá tudo bem, cara. Cara, é o seguinte. Ele vai continuar sendo uma mãe. Eu falei. E eu vou continuar sendo o Ricardo Ventura. Merdas cagadas não voltam ao cu. Então, bicho, ó. Foda-se. Entendeu? Tu pensa em ir pra política, algo assim? Olha, eu já fui convidado pra estar na política desde 91, cara. Por quem? Quem que te convidava? Por quê? Seus amigos e tal? Sim. Por quê? O que que acontece? Eu percebia, mais uma vez. Eu comecei a olhar pra mim. Por que que eu tenho essa porra dessa facilidade de comunicação? Aí eu comecei a perceber que... Olha que loucura o negócio do start, cara. Eu comecei a pensar. Onde que foi a minha primeira vez que eu... E eu comecei... Foi aqui, não. Foi aqui, foi aqui, não. Foi aqui, foi aqui. É aparecer na internet ou é você saber se comunicar? Se comunicar. Ah, entendi. Com três anos. Eu lembro vagamente de coisas com três, quatro anos. Bem. Eu morava dentro da loja, né? Então eu nasci dentro de uma loja de calçado, literalmente. Então imagina você morar hoje, tipo, na 25 de março. Você tem vizinhos? Você tem um milhão de vizinhos. Não, você tem vizinhos, vizinhos que moram? Ah, lá não. Lá é só loja. É. E aí tem um milhão de vizinhos. É legal isso que você pegou, porque é o seguinte. Que é uma coisa... Porque você tem milhões de vizinhos e 20 minutos, 10 minutos. Sim. Então eu não tinha amigos, eu não tinha crianças. As crianças que apareciam eram as crianças que os pais iam lá para comprar um sapato. Então eu tinha que criar amigos de vida em 20 minutos. Então eu comecei a perceber que isso me ajudou muito a bater o olho e falar. Esse eu posso trocar meu Falcon. Esse eu posso brincar. Esse eu posso levar para o... Esse vai me fuder. Até porque eu perdi muito brinquedo, perdi muita revistinha e tal. E eu comecei a analisar. Esse eu posso confiar, esse não. Justamente pela linguagem silenciosa. Lógico, olhando daqui para trás. Não naquela época, óbvio. Mas eu comecei a perceber... Você estava treinando na época, né? É. Com três anos, cara. Minha mãe... Eu falo que minha... Cara, eu vivi num lar extremamente interessante, cara. Eu não soube o que era preconceito até os 13 anos. Eu não sabia o que era. Ideologia de gênero, eu nunca, nunca tive isso. Primeiro que eu sou o mais novo de três irmãs. Então, tipo assim, até hoje, uma das mulheres mais inteligentes que eu acho da minha vida é minha irmã. Tem coisa... O Rian já viu eu fazer isso. Eu falava, mano, eu não consigo pensar. Eu ligava para minha irmã e falava assim, me ajuda a ver a lógica nisso que eu não estou conseguindo. Minha irmã é engenheira mecânica e tal. Eu falava... Então, os meus referenciais eram mulheres. Falou que as outras irmãs dele é burrona lá. Não, não. Sacanagem. Não, mas essa é a mais. Essa é a mais. Essa é a mais. Essa daí é foda. Ela é muito foda. A Márcia é muito foda. Até hoje, eu chego ali e falo, mano, me resolve porque a minha mente parou aqui. Eu não consigo pensar, logicamente, daqui para cima. Mas voltando, três anos, eu estava no bar, porque, cara, eu vivia... Imagina isso, há 45 anos atrás, 40 e tantos anos atrás, num bairro de periferia. Então, tinha o açougue, o barbeiro, o cara do bar e não sei o... Então, você andava ali de velotrol e todo mundo meio que te olhava, porque sabia que eu era filho do cara do sapato. E eu estava... E eu era muito engraçado, porque era tipo assim, eu ia no bar e falava assim, eu quero pinga com groselha. Os caras me davam no copinho de pinga, caralho, com groselha. E eu acreditei durante muito tempo que eu tomava pinga com groselha. Eu ia no barbeiro e falava assim, barba e bigode. Os filhos da puta me sentavam naquela mesa, na cadeira, passavam coisa em mim, catavam gilete, só que passavam do lado contrário. Eu fui descobrir anos depois. Minha mãe falou, você é trouxa? Acho que minha irmã falou, você é trouxa? Eles passavam ao contrário. Eu achava que eu fazia barba, cara. Tipo, com 4, 5 anos. Então, era uma infância muito louca. Eu tinha conta na banca de jornal para pegar o gibi. Eu tinha conta para pegar chocolate. Eu tinha conta no outro para comprar chupeta. Manja? Então, tipo, eu quero uma biba. E eu vivia ali, com meu veletrolzinho. E aí eu lembro, a minha lembrança mais antiga, em cima de uma mesa de bilhar, contando piada suja. Eu sabia que era suja, porque eu sabia que eu não podia contar em casa. E os caras rindo. Minha mãe chega. Eu lembro, assim, essa visão é foda. Eu, em cima do bar, os caras dando água com groselha para mim, achando que era pinga. Ela vem, assim, dá licença, dá licença. Ah, você está aqui, vamos para casa que está na hora de jantar. Você está fazendo os homens rirem? Que legal. Crenças. Se ela chegasse lá e estivesse falando, porra, você sumiu, filho da puta, não sei o quê, batesse na minha bunda. Talvez eu ligasse que falar em público seria algo ruim. Entendi. Entendi. Para mim, aquilo foi um start. Eu percebi que, depois, eu fui. O menino, sabe aquele que fala o versinho? Olha, se bobear, eu vou até lembrar. Não, não vou conseguir. Mas eu lembro que o versinho, cara, sabe o versinho da mamãe? Tipo, minha mãe tão querida, não sei o quê, não sei o quê. Você decora aquela merda? Mamãe querida. Mamãe querida. Aí você... Aí, depois... Aí, aquele lance. Ah, monitor de sala. Ah, eu quero ser. Grêmio. Ah, eu quero ser. Associação comercial. Ah, eu quero ser presidente. Apresentar o workshop. Você entendeu? Ah, vamos apresentar no Esquerda da Faculdade. Eu percebi que eu tinha essa facilidade e gostava disso. E gostava do palco. Gostava do holofote. Gostava de... Você entendeu? Então, eu percebi que isso foi algo que foi acrescentando durante a vida inteira. E é por isso que você vai virar político? Ah, não. E aí, a pergunta foi do político. Então, nessa fase, quando eu estava lá com... Aí, me chamaram muito para a maçonaria. Chamaram muito para o Rotary. Pensei... Parece legal. Pensei em ser... Só que parece muito esquisito. Eu pensei em ser vereador. Isso nos primeiros, assim... Da onde? São Paulo mesmo? São Paulo. Com uns 20 e poucos anos. Eu falei, pô, acho que eu quero ser vereador. Só que, de verdade, cara. Eu falava, se eu for, eu quero ser honesto. Aí, eu via quantos caras ganhavam. Eu ganhava mais que os caras. Então, era melhor ficar só ali onde você estava mesmo. Você entendeu? Aí, eu falei, não, cara. Isso eu não... Não é para mim. Eu ganho mais que esses caras. Então, tipo de salário. Entendeu? Porque a gente sabe que é uma roubadeira desgraçada. É... É a rachadinha. Vai e volta. Sim. Entendeu? Esses caras devem estar mais ricos que você agora. Entendeu? Eu falei, mas eu não tenho estômago para isso. Eu não vou fazer isso. Então, até hoje, você... Eu sou assim também. E não quero. Eu também... Eu teria vontade se fosse uma situação de... Eu tenho tempo para fazer isso. Eu gostaria. Mas hoje eu faço, cara. De uma maneira ou outra... Eu não sei se o pessoal está participando. Cara, eu já atendi muita gente de graça, cara. Sem as pessoas saberem. Eu já destravei muita gente da depressão, do suicídio, cara. Abri negócio. Tem um cara, não sei se ele está vendo. Mecânica raio-x. Porra, cara. Pega o... Mano, esse cara vendo os meus vídeos. Ele falou, Ricardo Ventura, por causa dos seus vídeos, eu larguei o meu restaurante, abri minha mecânica, que é o meu sonho de vídeo. E o cara está ganhando dinheiro para cacete. Utilizando os meus vídeos, utilizando os meus livros, cara. Ah, né? Então, tipo assim, essa transformação eu consigo... Fora da política. É! Você entendeu? E isso é um tesão, cara. Sim. É tesão uma pessoa falar assim... Ricardo, eu estou entendendo o meu filho autista porque eu estou utilizando o que você me ensinou de linguagem silenciosa. Eu consegui entender o meu filho autista falando eu te amo. Do jeitinho dele. Então, isso não tem preço, cara. Sim, eu também penso assim, cara. Eu acho que as pessoas, elas ficam muito presas nesse pensamento que para você mudar o país, a nação, você tem que entrar na política e não sei o quê. Mas isso, para mim, é a maior cilada de todas, cara. Você entra na política, você só se muda. É, exatamente. E o Brasil continua a mesma fucking merda. Esse cara aqui, Robson Mecânico, cara. O cara é muito... E ele começou a virar um blogueirinho. Olha lá, ele está aí, ele começou a fazer e mostrar. Aí ele fala assim, esse aqui é mais um cliente insatisfeito. Aí eu comecei a dar umas dicas para ele de fazer Instagram. Eu falei, abre um Instagram, mostra os carros, mostra o que você fez. E o cara estava, Mecânico, Mecânico e Rádio X. Ele tinha um restaurante. Um restaurante. E detalhe, o primeiro... Olha isso, cara. Olha isso. O primeiro papel. Ele escreveu num papel. Esse vai ser o meu cartão e esse vai ser... Aí você olha aqui para frente. Agora eu vou te mostrar a mecânica feita. Olha aqui, cara. E começou com um papel de restaurante ali. Baneiro. Porra, cara. Você acha? Eu vejo um negócio dele. E ele escreveu, ele pichou na porta da loja dele uma frase minha. Ele falou assim, eu vou botar na porta, uma frase sua que me motivou. Que é o seguinte, que é essa aqui, está vendo? Olha a frase, olha lá. Ele pichou, que é o seguinte. Se você não está construindo o seu sonho, alguém está te usando para construir o sonho dele. E o cara foi lá e fez o sonho dele, cara. Caralho. Baneiro isso aí, cara. É muito foda, cara. E agora a pessoa... Isso é muito mais legal do que porra. Porra! Ficar escolhendo nome de rua. Porra! Você entendeu, cara? E aí você começa a ficar preocupado que é aquele lance do pequeno príncipe, né? Você é responsável por quem cativa. Cara, tem uma galera tatuando agora o mais que 3%. Tatuando uma frase minha, cara. Que é o mais que 3%. Que não, eu falo que é minha, porque na realidade, tudo que aconteceu até agora veio dos fãs e não de mim. Que nem o pessoal fala assim, ah, os venturianos. Não veio de mim. Foi uma louca que falou assim, ah, nós somos os venturianos, não sei o quê. Aí criaram um país que se chama Ventúria. Aí eu cheguei e falei assim, ó. Ninguém mente nesse país. É, ninguém mente. Todo mundo, a linguagem oficial é a linguagem silenciosa. Aí a gente começou a brincar que era o seguinte, que 3% só da população tem a linguagem silenciosa inerente. Nunca estudou e percebe. Mas 97% não. Aí eu falo assim, vamos ser 3%. Aí o maluco apareceu do nada. Você lembra o nome dele? A gente até mandou a camiseta pra ele. Não, seremos mais do que 3%. E o filho da puta me faz uma hashtag? Escrito mais que 3%. Aí todo mundo começou, hashtag mais que 3%. Aí eu fiz uma camiseta e o pessoal tá tatuando agora, cara. Caralho. Eu tenho, acho que até aqui, ó. O pessoal tá tatuando com mais que 3%. É legal você tatuar mais que 3%, porque, tipo, não é pelo menos a cara dele, né? Olha aqui, ó. A cara seria meio maluco. Olha aqui, ó. Tatuado mais que 3%. E essa já é a segunda ou terceira pessoa. Dá, né? Aí eu falei que se alguém fizesse, eu faria. Então agora eu vou ter que fazer mais duas, porque eu vou fazer mais uma aqui que eu já... Agora eu vou ter que fazer mais essa daí. Eu vou ter que já fazer uma... Porque eu falei, se alguém fizer, eu faço. E essa tatu, por que você começou a fazer? Essa daqui é o microfone, né, cara? Por que o microfone? Porque você gosta de... Comunicação, né? Aí eu tive que botar o microfone. E tem outra? Só tem outra? Então, essa daqui, se eu falar, eu acho que eu vou chorar. Tá. Então, não fala. Não fala. Esse aqui é o Miguel. Entendi. É um filho que eu não tive. Com 8 meses de gravidez, minha esposa perdeu o bebê e foi muito foda. Tava tudo pronto. Tava tudo pronto, cara. Até o quartinho, roupinha, lembrancinha. Tava tudo pronto. E era a última chance dela engravidar. Não tinha. Ela já tava com 41 anos. E aí... E foi do além, assim. A gente tava num dia, era num carnaval, em fevereiro de 2012. Aí ela falou assim, vamos pro hospital? Pra ver como é que é o caminho, pra ver se tem alguma coisa. Ela falou, vamos. Aí chegamos lá, fechei lá o negócio de filmar, de tirar foto, não sei o quê. Ela falou assim, eu vou falar que eu tô passando mal só pra eles fazerem o ultrassom. Porque faz um mês que o médico não pediu mais nada e tal. Eu falei, vamos lá, vamos lá. Ela falou assim, não tô me sentindo bem. Aí quando começaram a mexer, não tinha nada, cara. Caralho. Aí começaram a mexer na barriga, mexer. Quando eu vi o pessoal fazendo assim na barriga dela, cara, eu falei, aí caraca. Aí fomos correndo, botaram ela numa maca, lá foram pra outro, foram fazer ultrassom. Eu só vi a mulher falando assim, não tem movimento. Não tem movimento, não tem batimento. Eu falei, que porra é essa? Foi a primeira vez que literalmente eu não consegui enxergar vendo. Sabe quando a pessoa fala assim, eu olho e não consigo? Foi a primeira vez. Eu olhava. Que a médica falou, me dá outro ultrassom. Eu pegava, parecia que tava escrito em aramaico. Eu olhava assim e não enxergava. E eu falava assim, não, peraí, peraí, peraí. E você entra num looping, cara. Você entra num sonho, você entra num... Então o Miguelzinho foi um... Pô, eu sou pai de anjo. Vai de vibes e... Uma pena que aconteceu. Caralho, isso aqui é tudo? Mas... Sou, cara. Não me... Deixa eu ver. Acho que eu vou mudar. Caralho. Cara, eu não vou ter... Eu não vou ter vergonha do meu passado, bicho. Eu não vou ter vergonha do meu passado, porra. Tipo o tigrão, né, cara? Sentadinho no chão. Pô, mas agora com o bigodinho já enrolado pra cima, tá? Porra, eu também me preferia assim. Que doideira, cara. Porra, caralho. Então quer dizer que se eu aprender a seduzir, eu vou saber vender e vice-versa. É, lembra que a gente falou do comunicar, vender, negociar? É a mesma coisa, cara. Seduzir é a mesma coisa. É a mesma, a estrutura é a mesma. É impressionante como é a mesma. Esse aqui, qual que é o teu primeiro livro? O primeiro foi esse, o segundo foi esse, o terceiro foi aquele e o quarto, e são todos best-sellers. E esse aqui foi o último, espero que você morra. Esse daqui tu escreveu, tu tinha quantos anos? Quarenta. Aqui tu tinha quarenta anos? Quarenta. Caralho. Esse aqui teu cabelo é pintado? Não, bicho, não é. De agora, você fala? Não é esse. Também não, cara. Também não. O pessoal até fala assim, o cabelo é pintado. Não é, cara. Que a barba é branca, né, cara? Sei lá. É, bem certinho aqui, né? É verdade, olha lá. Porra, mas não é, não é. Não, menta pra mim. Mas não é, porra, não é. Às vezes a gente, né... Meu pai morreu com setenta e nove anos, cara, sem cabelo branco, cara. Caralho. É, muito louco isso, né? Você tá escrevendo mais algum livro? Sem cabelo branco porque ele era careca? É, isso daí foi um... Você sabe que eu ouvi essa piada essa semana? Essa semana, inclusive. Merda. E não é porque era careca? Chegaram antes de você. E aí eu falei, cara, eu ri. Agora eu não ri mais, né? Ah, merda. Cheguei atrasado uma semana. O que que tu tá escrevendo aí? Eu tô escrevendo dois livros. Eu tô escrevendo o Não Minta Pra Mim, ou seja, pegando todo o protocolo e tudo mais. Então esse é um livro mais denso, mais legal e tal. E tô escrevendo um rapidinho que é justamente sequestre o cupido e liberte o seu coração. Entendi. Mas esse... Que é justamente a linguagem silenciada pra sedução. Entendi. Esse que tu falou aí, que o Não Minta Pra Mim, tu vai entregar ali os macetes do... Tudo. Porque eu vou transformar o curso em livro. Eu tenho o curso online, entendeu? Que tá no ar e tudo mais. Só que tem gente que gosta de ler, entendeu? E até porque o preço vai ser bem menor do que um treinamento online e tudo mais. Mas e aquele curso lá da... Que tu vai dar nas faculdades? Então, aí ele pega a formação e vai destrinchar mais ainda. Aí vai ter outras matérias, outras coisas que vai ser uma surpresa. E aí vai ser mais denso, com mais horas. São trezentas e tantas horas. Pós-graduação tem que ser acho que trezentos e sessenta horas. E o curso tem quantas? O de agora? É. O de agora tem trinta e poucas horas, né? Trinta e seis horas. É, trinta e seis horas. Não, cem vezes mais de conteúdo. É dez vezes mais. Caralho, cara. Mas tu já... Tu recebeu um convite para fazer isso? É. Começaram a sediar. Aí foi assim, eu estava de boa. Aí o quê? Um ano atrás, mais ou menos. Eu falei, não, não quero. Aí depois passou uns seis meses. Ah, não, não quero. Aí de repente esse ano, cara, veio três faculdades. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Deixa eu olhar com carinho. Aí comecei a fazer reuniões e tal. Então, a gente está decidindo qual que vai ser a faculdade que a gente vai chancelar o MEC. Entendi. Mas aí tu também, assim, para manter isso daí andando, eu imagino que tu vai ter que treinar outros professores também, né? Já tem uma galera muito boa já. É. Na formação da psicocomportamental, o pessoal já deve estar participando aí. Tem gente muito boa. Eu falo que tem gente melhor do que eu lá. Tem gente muito boa. Você faz análise das pessoas? Isso. Faz uma análise do Igor aí. O que você falaria? Não, análise dentro da análise psicocomportamental da linguagem silenciosa. Aham. Entendeu? Mas você não faz um perfil das pessoas? Você não faz esse tipo de trabalho? Não, isso não. Tem esse lance de fazer perfil psicológico e tal. Eu não curto muito, cara. Mas utiliza-se isso como uma ferramenta adjacente para fazer análise da linguagem silenciosa. Entendi. Você entendeu? Quando tu era o cara ali, o psicanalista e tal, botava os outros para dormir? Sim. Nesse aqui no Crença, sim. Eles necessariamente precisam estar hipnotizados. Ou um transe leve. Desde você fazer um transe leve até um transe extremamente profundo. Que tipo, cara, pode estar batendo porta e a pessoa... Se alguém entrar... A pessoa continua em transe. Pode bater trovão que não vai afetar em nada, cara. Mas aí o cara que vai lá, ele tem que estar na pira de entrar em transe. É isso aí. É isso aí. O que eu gosto de fazer é uma metáfora, que é o seguinte. Vamos lá. Olha que legal isso. Igor, se eu... Igor, olha eu. Igor aqui. Monarca. Eu sou ótimo para trocar nome. Eu também, cara. Não, puta. Eu tenho... Mas eu sou... Cara, se eu não trocasse aqui hoje, não ia ser eu. Não, relaxa que o Monarca é muito pior. Não, não deve ser. Eu troco o nome direto, cara. Direto. Cara, tem o pessoal que cuida da segurança aqui. Tem o Cabral, né? E tem o Lopes. Eu fico chamando o Cabral de Lopes todo dia. Puta, eu faço isso direto, cara. Direto. Aí, o que acontece? Monarca, imagina que se eu falasse para você, fechar os olhos e você respondesse todos os comandos para mim. Olha, você vai afastar sua cadeira, você vai ficar de pé, vai dar dois passos para cá. Você acredita que eu conseguiria levar você até a rua com os olhos vendados? Se você seguisse todos os meus comandos? Ah, eu ia ficar bem receoso. Mas iria? Pode ser que sim. Ótimo. Agora, se eu falasse para você, levanta, e você não levantasse, você conseguiria chegar até a rua? Não. A hipnose é igual. Se eu dou o comando e você responde, você vai entrar em transe. Você vai para o caminho. Eu vou saber o que te conduzir. Mas quem vai te permitir se permitir é você. Não adianta nada eu falar, faz isso. Se você, não, não vou fazer. Pense em tal coisa, não pense ao cacete. Você tem que comprar. É, exatamente. Aí você entra em transe. Qualquer pessoa entra em transe. Mas desde que você se permita. Se eu falar para você, levanta. Você fala, não vou levantar. Vira para a esquerda, você vira para a direita. Ah, fodeu. Não tem como. E a hipnose é exatamente igual, cara. Se você fizer tudo o que tem que ser feito, você entra em transe. Você entra em hipnose, cara. Entendi. E aí os caras ficam dormindão lá e tu faz umas perguntas, os caras respondem. Então, isso que é legal também. Qual que são os mitos da hipnose? A primeira delas é, e se eu não voltar? Aí eu falo, vai voltar da onde, criatura? Você está aqui na minha frente de olho fechado e relaxado. Não tem na onde você não voltar. Segunda pergunta. E se eu falar o que eu não quiser falar? Porque todo mundo já teve um carnaval safado na vida, né? Aí você vai falar, me dê a senha do cartão. Cartão. Você já deu o toba. Ah, eu dei no carnaval de novo. Isso não acontece, cara. A sua massa crítica abaixa, mas você não vai te colocar numa situação que você não queira. Você entendeu? Então, não tem essa de você... Você primeiro tem que confiar em quem vai te hipnotizar. Eu, por exemplo, eu não confio em qualquer... Eu sou muito chato, cara. Eu sou muito chato. Eu não confio em qualquer um para me colocar em transe. Mas aquelas pessoas que eu confio, eu entrego a alma. Porque eu sei que não vão zoar comigo. Sabe qual que é o problema? Imagina você ver um cara imitando uma galinha. Achando que está com... Aí você fala, o cara vai me zoar. O cara vai me expor ao ridículo. Você entendeu? Aí é chato. Mas dá para botar os outros para imitar a galinha? Dá. Senti choque. Eu tenho um workshop que se chama Digerindo Cérebros. Então, eu mostro hipnose, mentalismo, leitura fria. Eu demonstro várias coisas que as pessoas utilizam para manipular o cérebro. Então, desde hipnose de palco, hipnose profunda, regressão, mentalismo. A gente pode fazer... Vamos fazer um mentalismo agora. Tem uma caneta, um papel? Consigo fazer um mentalismo aqui agora. Talvez dê certo. Talvez não. Regressão? Regressão de idade. Para você lembrar de coisas lá de trás. Às vezes um trauma. Ou você pode fazer uma regressão... Só de sacanagem? É, só de coisa legal. Você relembrar de coisas bacanas e rever, sabe? De momentos... Pô, você vai se divertir, vai rir, vai chorar, vai se emocionar. Só vibe boa, entendeu? Só good vibes. É possível fazer hipnose recreativa. É possível fazer uma regressão recreativa. Você entendeu? Entendi. E nesse workshop que se chama Digerindo Cérebros, eu mostro isso aí. Eu demonstro isso aí. Você entendeu? Se você colocar um cara em transe, aquele transe sinistro que pode bater porta e feiras. E aí, só de sacanagem, você vai embora. Esse piroca vai ficar lá? Fica. Aí, o que vai acontecer? Ou ele vai dormir, ou ele vai... A pergunta seria assim, e se o hipnotista morrer? É. Né? O que acontece? Um ataque fulminante do coração na hora que o cara está no transe mais profundo de todos. Tem duas situações. Ou o cara vai dormir, ele vai estar tão relaxado que parou o comando. Imagina, que eu vou falar assim, respira. Agora vamos há dois anos para trás. Agora você está com 17 anos. Você está com 16. Você tem várias maneiras. Você pode fazer uma regressão cronológica. Você pode fazer uma regressão por sensações. Então, de repente, você fala, porra, cara, eu estou com uma sensação chata, não sei o que. Aí você põe em transe e fala assim, essa sensação, ela já existia esse ano? E é engraçado que às vezes você fala com o inconsciente, cara. Você vê só o dedo fazer assim. Aí você fala, vamos fazer o seguinte, esse movimento é sim. E não movimento é não. E, cara, o dedo, só o dedo fica mexendo, cara. Tem isso aqui e aqui. Aí você fala, existia essa sensação? Não. No ano passado. Em 97. Em 95. Aí você fala, caraca, é muito louco você falar direto com o inconsciente da pessoa. Aí você começa a... E a pessoa não precisa falar muita coisa. Você fala, o que você pode fazer para melhorar isso daí? E você consegue, quem está com você, blá, blá, blá. Eu peguei uma vez uma menina. Pegar uma menina é foda, né? Falar assim, né? Na realidade, ela era amiga da minha esposa. Mais foda ainda, né? Ela é amiga da minha mulher. Pois é. Pois é. E aí, cara, olha que doideira. A menina tinha vaginismo, cara. Você sabe o que é vaginismo? Ela não conseguia penetração. Então, ela cria uma situação sem lubrificação e, cara, não entra. E se entrar, vai machucar para caramba. Imagina, sem lubrificação zero. E com contração. Vaginismo. Ela já tinha ido em pinólogo, psicólogo, psiquiatra, tudo. Terapeuta e nada. E aí, era na época que eu estava até atendendo pessoas. Eu não atendo mais. Aí, minha esposa falou assim, cara, meu marido acho que consegue, né? Aí, eu comecei a conversar com ela. E é engraçado, assim, os movimentos corporais. Ela toda travada, todas fechadas, pernas fechadas e tal. E aí, eu comecei, botei ela em transe. Botei ela em transe e aí comecei. Vamos ver onde é que esse momento foi criado. Bá, bá, bá. Por que isso? Por que aquilo? Foi indo, foi indo. Cara, eu fiquei, acho que, não sei se foi mais de quatro horas, cara. Foi a terapia mais demorada para mim. Eu estava destruído já. Aí, eu comecei a usar a regressão. Dentro da regressão, eu comecei a usar a metáfora. Dentro da metáfora, eu comecei a descobrir. Comecei a fazer a literação. Aí, ela, pufa, começou a enxergar. Qual foi a crença que ela criou? E ela foi falando aos poucos. Tipo, é meu pai que está comigo. Minha mãe morreu. E não sei o quê. E aí, eu percebi que a mãe dela morreu no parto. E o pai ficou, às vezes, de pai e mãe. Então, os assuntos de menina, de mulher, foram muitos evitados. Não sei se já aconteceu com a sua filha ou não. Não importa. Às vezes, você não quer revelar isso. Mas é muito natural, meninas, meninos e meninos, com três, quatro, se tocar. Fazer uma cosquinha ali e tal. Porque é um prazer sensorial. A criança não sabe nem que está fazendo aquilo sexualmente. Ela encostou ali e falou, opa, gostei. É, gostei. É isso aí. Opa, gostei. E, às vezes, fica se tocando e tal. E o pai falou que ela não podia se tocar porque era feio. E quando ela cresceu um pouquinho mais, ela também não podia que outras pessoas se tocassem. Porque ela seria uma vagabunda. Então, imagina a crença que essa menina... Aí, depois, o pai acaba morrendo também. Ou seja, quando ela tinha... Antes de entrar na adolescência, a crença dela era... E eu não posso me tocar. E outras pessoas não podem me tocar. Criou o vaginismo. Aí, eu criei uma metáfora dentro do próprio transe, explicando... Que a mãe dela teve ela. Como é que a mãe dela teve ela? Porque ela conheceu o papai dela. E ela, o papai dela, se amava. E eles se tocaram. E por eles se tocaram, eles sentiram prazer. E por sentir prazer, ela engravidou. E aí, ela teve uma filha. E essa filha, se estivesse com o papai e mamãe, saberia que... Ela ia crescer. E ela poderia se tocar. E depois, ela poderia conhecer o próprio corpo. E depois, quando ela estivesse com mais idade, ela ia conhecer o próprio corpo. E ela poderia se tocar. E sentir prazer. E se ela crescesse mais um pouco, o papai e a mamãe dela tivessem acompanhado ela... Saberia que isso é natural. Mas ela ia escolher as pessoas certas. Pra ela sentir prazer. E quando ela conhecesse alguém... Igual o papai e a mamãe dela, ela poderia se tocar e fazer o mesmo que o papai e a mamãe fizeram. Amor. E poderia engravidar. E o ciclo da vida continuaria. Cara, a menina tava assim. Ela fez assim. Cara, ela abriu as pernas. Abriu os braços. Abriu tudo, cara. É impressionante. Fomos voltando. Ressignificando. Ressignificando. Como é que seria a sua vida, sabendo dessa crença, sabendo dessa evolução, dessa parte que foi bloqueada com 4 anos? Com 5? Com 6? Talvez você se tocasse. Talvez tomando banho. Talvez você visse a diferença entre meninos e meninas. Talvez agora com 12. Talvez você começasse a namorar. Talvez você sentisse prazer. Talvez um toque. Talvez uma masturbação. Talvez você reconhecesse. E aí fui trazendo, fui trazendo. E agora você pode fazer sexo e ter prazer com quem você quiser. Sai do trânsito. 3, 2, 1. Sai de sentindo mãe. Muito bem. Bababá. Hoje essa mulher é casada e tem 3 filhos. Maneiro. Muito foda. Ou seja, era algo que ela tava anos sem conseguir manter um relacionamento porque ela não conseguia fazer sexo. E foi algo lá atrás. E foi uma puta fatalidade porque ela perdeu o pai e a mãe. E que seriam, de repente, os dois que dariam. E ela não queria ser a vagabunda pro pai. Foi a última coisa que o pai disse quanto o pai dando instrução sexual pra filha. Porque com 9 anos, é óbvio que ele não queria ela com outros meninos. Se tocando. Mas seria diferente com 12, com 13, com 14, sei lá. Não daria, né? Mas não teve essa chance. Porque ele morreu. Sacou, cara? Então a mente é muito literal. Lembra lá que a gente começou o papo? A mente é literal. E é atemporal. Ou seja, ela aprendeu e isso ficou na mente dela, no inconsciente, pro resto da vida. Se não tivesse uma ressignificação, continuaria. Muito doido isso, né, Carla? Que viagem do caralho. Doideira. O cérebro humano é uma loucura mesmo, né? É uma loucura, Carla. É muito interessante. Quer ver? Deixa eu fazer aqui. Quer ver? Quer ver? Pronto. Eu fiz uma previsão aqui. Vamos deixar ela aqui. Vamos botar o quê? Sei lá. A colher, a taça e a caneta. Pronto. Igor, me aponta dois elementos aí. A taça e a colher. Quer trocar? Não. Ótimo. Taça e a colher? É. Tá. Escolhe um dos dois. A taça. Pega a taça, então. Quer que eu te ajude? Você pode pegar? E eu fico com a colher, é isso? É. Quer trocar? Não. Tem certeza? Tem. Abre o papel. E você falou que ia ficar... Pega a taça também, pra ficar mais bonitinho assim. E eu fico com a colher na minha mão e a taça na sua. O que que tá escrito? Eu vou ficar com a taça na mão. Como é que tu me manipulou pra chegar nisso? Cara, é mentalismo, cara. É um truque. O que que é mentalismo? É isso. Eu falar que eu consigo invadir a sua mente e fazer com que você escolha o que eu quero. Mas é um truque? É um truque. Não existe mentalismo. Eu não consigo entrar na tua mente. A não ser que eu faça gatilhos mentais, a não ser que eu faça persuasão, a não ser... Um trabalho mais demorado. Exatamente. Aí eu consigo manipular aquilo que eu quero que você escolha. Isso é truque. Mas é mais ou menos isso que é possível fazer pra você convencer uma pessoa a qualquer coisa. A qualquer coisa. Na política, na religião, no xaveco, numa cultura, numa cultura pop. Você influenciar as pessoas a quererem ter um comportamento que você quer que elas queiram. Que você quer que tenha elas. Caralho. Estou um pouco assustado aqui. Estou pensando até agora e se eu tivesse ficado com a colher? Pois é, mas aí eu já sabia que você não ia fazer isso. Eu entrei na sua mente. Aí a previsão seria outra. Entendi, caralho. Que medo. Vamos ler umas mensagens aqui? Vamos ver o que os caras mandaram pra gente aí. Cadê? Tem algum vídeo aí? Alguma coisa? Mensagem, áudio? Pô, manda áudio e vídeo aí pra gente. É muito melhor do que ficar lendo, cara. Caralho, o cara pode mandar áudio e vídeo. É muito melhor. É o mesmo preço. A Adri Fernandes BH mandou, Ei, meninos, meu sonho é o Ventura analisando as barbaridades que o Mastral diz. Caralho. Já me pediram muito, já, cara. Nunca fez? Nunca fiz. Mas já fez assim de... Tipo, só pra você? É. Já. E o que você pensa sobre o Mastral? Só pra mim. Mas eu devo fazer, porque estão me pedindo muito. Mas você tem alguma opinião que você falaria sobre ele, não? Cara, não. Eu vi muito... Como eu te falei, eu vi como espectador. E eu acho que, sei lá, é um cara que acredita naquilo que ele tá dizendo. Entendeu? Mas ele tem uma vida muito doida, né, cara? Tipo, puxa, ele perdeu o filho, agora perdeu a mulher. Às vezes eu não... Sabe o que acontece, cara? Tem coisa que eu não gosto de mexer por respeito. Eu não conseguiria analisar um cara que acabou de perder a mulher. É foda, né? Ah, não vou fazer, cara. Não é quanto vale o show. Tem coisa que não... Que nem, tem um rapaz que dizem que ele simula que ele tá com câncer. Terminal. Mas ele está com câncer. Aí fica, acho que é Lu, Paraguini, não sei. Um nome, um cara no Nordeste. Fala, o cara tá com câncer, cara. Eu não vou analisar. Ah, mas ele tá mentindo que tá terminal. Eu não vou analisar. Você entendeu? Talvez seja legal analisar e falar, cara, ele tá com câncer. Ajuda o cara. Pô, sabe? Tipo, não, que ele tá com câncer, ele tá. Mas ficam perguntando, ah, ele tá pegando dinheiro, vaquinha, gastando com outras coisas. Nossa, ele tá gastando com outras coisas. Ele é público, ele tá com câncer, caralho. Por exemplo, também, entendeu? Que nem aconteceu de uma influencerzinha lá, que disse, cara, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. E a menina morre. Aí começaram, não, porque a menina morreu, não morreu, morreu, não morreu, morreu, não morreu. Eu falei, cara, eu não vou analisar isso, pelo amor de Deus. Dei uma gulgada, o Rian, que inclusive achou o testado de óbito. Falei, gente, tá aqui, ó, testado de óbito, eu não vou analisar as últimas palavras da menina antes de morrer. Eu não vou fazer isso. E só falei, tá aqui, ó, vocês querem saber se ela morreu ou não? Tá aqui, ó, testado de óbito. A gente fez uma pesquisa rápida, quer dizer, o Rian é rato de internet. Fez uma pesquisa lá, foi que nem quando eu descobri lá, lembra do Lázaro? Os caras, essa carta, o Lázaro escreveu a carta, vocês viram a carta do Lázaro? Eu quase sigo o Santos, né? É, o Silvio Santos, né? Oi, vai ser a carta? Vai ser a carta ou vai ser o Roda Roda? Mas só se você deixar, né? Porque eu gosto muito da Avon. A minha esposa vendia muito Avon em Santo André, São Benado. Com essa barba aí, fica... Nossa, ela descia pro Taz pra economizar o dinheirinho, sabe? Eu gostei, cara. Eu gostei. Você gostou, né? Você gostou. Eu gostei. Não, mas não é assim, tem que... Porque quando você é mito Lula, tem que ter em qualquer situação. Você sabe mito a frota? Porra, é claro que sim, né? Você tá achando que é botando pra dentro e pra fora aí, sem parar, porra. Só que você é bom, cara. Você tá me estranhando aí, porra. Você tem também o Adriles. É que agora eu tô... Ah! Peraí. Não vai dar. Minha garganta tá... Você não ia dar o Adriles, mas não dá. Caralho. O que que teve? Tem que estar falando. Você ia ler as mensagens, eu acho. Lê a mensagem aí, porra. Cacete, lê esse negócio aí. O Imperador BR. Manda aqui, ó. Aí, Imperador. Abraça aí, pra você aí. Pergunta se ele tá de máscara. Esse é o Bolsonaro. Eu sei. Pô, que bom, é, pô. Pergunta se ele tá de máscara. É o 01 aí? É. Diga aí. Máscara? É. Se eu tô de máscara? Não, se o Imperador tá de máscara, pergunta aí. O Bolsonaro perguntaria. Ah. Tá de máscara aí, ô Imperador? Tira essa porra aí. Não aguento mais essa máscara aí, porra. Agora o outro fica dando beijinho com a mulher dele de máscara. Pô, que saco. Bom, ele diz aqui. Tem um estudo que afirma que uma a cada 20 pessoas tem algum grau de psicopatia. Tá. Conhece o excelente trabalho da doutora Júlia Barani sobre, ou Barani, sobre pessoas com psicopatia e sobre pessoas narcisistas? Vamos lá. O que que é conto? Por que você parece não fazer análise de alguns políticos ou pessoas muito influentes? Vamos lá. É, pelo contrário, né? Eu sou o canal que mais analisa vespeiro que ninguém quer analisar. Outro dia eu ouvi tu falando do Felipe Neto, falando do Whindersson. Não, por exemplo, eu analisei Mariana Ferrer. Aquela, lembra do hashtag? O mundo tinha mais de 500 mil tweeters dizendo, não existe estupro culposo. Eu fui o único que analisei e disse, ela tá mentindo. E foi muito legal que quando eu botei análise no sábado, no domingo apareceu a Rester. Até foi o primeiro no Trends. Mariana mentiu. Trend Topics. Número um do Brasil. Mariana mentiu. Ninguém até hoje analisou. Só eu. Outro que ninguém analisou, qual foi, Rian? É... PC Siqueira. Eu disse assim, ó. Analisaram o PC. Cara, eu não vou com a cara do PC. Não gosto da ideologia do PC. Mas eu analisei o caso. Eu disse, pode ser um pedido de ajuda. Falaram, é, tá passando pano. O que pode ser um pedido de ajuda? Aquilo que ele fez. Sério? De compartilhar com o amigo dele. O inconsciente dele tava tão... Sabe, tava no ápice da panela e ele quis compartilhar com alguém. Cara, a mulher me mandou isso. E o pior é que eu tô sentindo tesão. Que porra é essa? Tanto é que buscaram em todos os computadores dele e não acharam nada. E eu fui o único que falou. Esse cara tá parecendo que ele tá... É um pedido de ajuda. Outro que... É... O... O Melen. O Melen. Cara, eu não vou com a cara do Melen. Eu não gosto da opinião política dele. Mas eu analisei o Melen. Eu disse, ele está convicto que não foi assédio. Que ele foi um canalha. Mas não foi assédio. O que que deu? Ele pode estar convicto disso e mesmo sim ter sido assédio. Mas aí é que tá. Cadê o que tudo que... Eu não estudei. Entendeu? Ou seja, foi absolvido. O Castanieri teve que dar 100 mil reais pra ele. Porque falou merda. E ele tá ganhando uma grana de todo mundo que falou merda dele. Entendi. Você entendeu? Todo mundo que falou. É, o cara é um assediador. É não sei o que. Maíra Cardi. Que ela falou assim... Ai, eu estou sofrendo aqui e tal. Porque ela tem uma... Eu falo que ela fala em 3D, cara. Ela fala com o corpo, com a alma, com isso. Porque olha... Porque olha, eu sentia que não sei... Ah, porque agora eu vou fazer um emagrecimento que... Ai... Aí ela virou e falou assim... Aquela do Big Brother? É. Que tem os negócios de emagrecimento. Foda pra caralho e tal. Manja pra caralho de comunicação e persuasão. E ela falou que o marido dela era um abusador. Um relacionamento abusivo. E eu falei, não é. Tanto não é que eles voltaram. Você entendeu? Isso significa muita coisa. Não, mas voltaram e está tudo bem. Entendi. Está tudo bem. E tem coisa que eu não posso falar. Tem muita gente que eu analiso que entra em contato comigo, cara. É muito doido isso. Mas como eles entram no direct e não expõem, eu não vou expor. Essa é a minha regra. Eu não vou expor. Mas tem muitos dos analisados que falam, cara, você acertou em cheio. Cara, era isso mesmo. Cara, mas eu não posso falar em... Mas é isso que está acontecendo. Vários, mas vários já entraram em contato. O que mais me chamou a atenção foi da Glória Pérez. Lembra da filha dela? A Daniela Pérez, do Guilherme de Padua. Quando eu fiz a análise, foi em 2016, quando eu fiz a análise. E eu estou querendo lembrar qual que é o outro vespeiro que ninguém quis botar a mão. Tem o renderista. Não, o renderista, até analisaram, erraram. Mas o que ninguém quis botar a mão e eu botei. Que eu não me lembro agora. Mas eu sei que teve uns dois, três, assim, que ninguém quis botar a mão. Ah, o próprio Bilinski que teve aqui. Ninguém quis fazer análise. Eu fiz. Então falar que eu fujo da raia? Não. Tem muitos que só eu fiz, cara. Só eu, ninguém fez, cara. Ninguém fez. Ah, da Orlande. Ninguém fez da menina. Vocês chegaram a receber o vídeo? Viralizou de uma menininha gritando. Ah, eu não quero ir com o meu pai. Ah, e tudo. Meu Deus. O pai deve estar estuprando essa menina. Falaram, inclusive, que o irmãozinho estuprava ela. O irmão de cinco anos. Irmão, tipo, irmão de, não, do mesmo pai, né? Sim, sim. Ou melhor, do mesmo pai, mas não da mesma mãe. É alguma merda assim. Meio irmão. É, nem meio irmão era, porque acho que ele ainda era filho só da mulher. Então não era, tipo, irmão do núcleo familiar, mas não tinha genética nenhuma ali. Eu falei, cara, mostrei por A mais B. Falei assim, ó, aqui essa comunicação está estranha por causa disso, 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 disso. A da carta foi legal, que os caras, olha a carta lá do... Do Lázaro. Olha a carta, a carta. Eu falei, cara, isso é Senhor dos Anéis. Você acredita? O cara copiou um trecho do Senhor dos Anéis e todo mundo desesperado. Será uma mensagem do capeta? Será uma mensagem, porque ele tem o corpo fechado? Ele faz despacho por fé fendido? Entendeu? Eu falei, não, cara, é Senhor dos Anéis. Isso é plágio. E ninguém foi atrás do negócio. Caralho, depois eu quero ler essa carta. Era plágio, cara. Era plágio. O cara copiou o Senhor dos Anéis. Não era o Lázaro mesmo. E ninguém sabe se era o Lázaro. A letra nem era dele. Eu falei, não, isso é Senhor dos Anéis. Para, para, não tem nada de espírita, não tem nada do capeta, não tem nada de despacho. O cara é um psicopata. Vamos entrar no psicopata. O que acontece? Que o cara perguntou do psicopata. Realmente, tem muitos psicopatas entre nós. Muitos psicopatas. Psicopata, você nasce psicopata. Você não se torna psicopata. É transtorno de personalidade antissocial. Então, o que é isso? Qual é o mito do psicopata? Todo psicopata é inteligente. Mito. Você tem desde o Ted Bundy, um cara hiper mega inteligente, que ele mandou o advogado dele sair fora e ele se defendeu. E no final ainda, o juiz chegou para ele e falou, olha, é uma pena você ter se tornado quem você se tornou. Você foi um dos melhores advogados que advogaram na minha corte. O cara era muito, muito inteligente. Você pega o maníaco do parque. O cara não sabe nem se expressar direito. Mas também é psicopata. Ele não consegue conjugar uma frase inteira. Ele não consegue... Sempre tem problemas ali. Mas é psicopata. Outra. O psicopata sempre é um matador. Não. Ou todo matador é um psicopata. Não. Qual que é a principal característica do psicopata? Não sentir empatia. Não sentir o amor ao próximo. Não sentir a dor do outro. Ele pode gostar de alguém. Ele pode amar alguém. Mas ele não entende a compaixão. Então, ele vai escalando. O psicopata não parte do zero para virar um assassino. Ou do zero para um serial killer. Ou do zero para um maníaco sexual. Ele começa a judiar de animais. Dos irmãozinhos menores. E aí começa a sentir prazer nisso. E aí, normalmente, entra a pornografia. Aí ele começa a misturar pornografia com violência. E aí você vai escalando. Ah, eu quero fazer um sexo mais tal. Porra, mas eu quero dar uns tapa. Pô, eu quero simular um estupro. Pô, acho que eu quero estuprar. Porra, isso aí eu estuprei. E se eu matar? Pô, e se eu morder? Você pode ver que a maioria deles começa sexo violento, sexo com estupro, sexo estupro e morte, canibalismo. É impressionante. A escala vai aumentando. Por quê? Porque ele precisa, e normalmente eles têm transtorno obsessivo. Eles precisam daquilo cada vez com uma dose maior. É igualzinho uma droga. Você precisa de mais, de mais, de mais, porque aquele efeito já não está dando uma vibe legal. E ele sente prazer na estrutura toda. Não é a morte em si. Tem gente que fala assim, nossa, ele gosta da morte. Não, ele gosta de sentir prazer. Então ele, o ir atrás da caça. Tipo, e normalmente eles têm um padrãozinho. Às vezes não. Tem o psicopata organizado, desorganizado, que nem esse Lázaro, desorganizado. Ah, mas ele era contratado. Ele foi o idiota útil. Ele passou a vida inteira fazendo por si só. Aí depois perceberam que o cara já matava mesmo e falou, ó, chega junto. O cara nasce psicopata. Se ele for ser criado pro PCC, caiu lá no meio do PCC. O que ele vai ser? Um puta de um matador frio pra cacete. Nasceu em Alphaville. Pra quem não é de São Paulo. Num bairro ultra de gente bem de vida. O cara vai estudar, vai pro Mackenzie e vai virar um juiz. Que vai chegar e falar assim, tem que mandar quantas pessoas pra rua? Cinco mil famílias. Tá bom. Tira. Aí, cinco mil famílias. Ah, tem que mandar o cara pra prisão perpétua. Tá bom, foda-se. Ah, vai ter que tirar ou um CEO. Tem que mandar cinco mil pessoas embora. Ah, foda-se. Vou mandar. Cara, o Steve Jobs era um cara muito assim. Você acha que ele era psicopata? Porra. Eu acho. Não posso dizer com certeza. Mas o cara era muito, muito filha da puta. Muito filha da puta. Ele fazia os caras trabalhar 36 horas e foda-se. Vou aqui e roubou o mouse lá da Xerox e foda-se. Entendeu? Eu tenho que me dar bem. A filha dele reconheceu com 16 anos de idade. E foda-se. Eu quero é ganhar. Eu quero tanto é que ninguém aguentava ele que ele foi mandado embora da época. Ninguém aguentava a gerência dele, cara. Era insuportável. Então você tem vários psicopatas, são políticos. Ah, vamos desviar aqui o dinheiro dos respiradores. Foda-se. Vamos desviar essa merda. Vai morrer um dinheiro. Quero que se foda. Tipo, não tem o foda-se. É tipo assim... Tá bem. Você entendeu? É que a gente é difícil de pensar nisso. Porque a gente fica... Mas e o depois? Não. É tipo... Tem que matar tantas pessoas desviando lá os respiradores. Tá bom. Eu vou ganhar quando? Vou ganhar. Tá bom. Dorme, chega em casa e dorme tranquilo. Não existe o remorso. Mas eu acho que não precisa ser psicopata para fazer isso aí não. Não. Aí é o sociopata. Quer dizer, se você pegar o DSM, não existe diferença entre sociopata e psicopata. Eu gosto de dividir. Por quê? Você consegue, por aprendizado, por aprendizagem, virar um psicopata? Pode. Não geneticamente, mas como comportamento. Só que existe uma diferença. O sociopata, ele quer ter o que você tem. Dinheiro, poder, sexo. Ele vai te estuprar. Ele vai roubar seu dinheiro. Vai roubar seu carro. Ele quer o que você tem. O psicopata, ele quer ter o que você pode ser para ele. Você entendeu a diferença? Ele quer te usar como objeto. Do prazer dele. O outro, não. Ele quer te pegar algo que ele deseja muito. E sente prazer nisso. De te fuder, sabe? Melhor tua mãe chorando do que a minha. Trouxa. Otário tem que rodar. O psicopata, não, cara. Tanto é que se não deu certo, está tudo bem. Ele vai para o próximo. Quantos ele chega... O maníaco do parque chegou em várias meninas. Ah, vamos descer para tirar umas fotos? Não. Ah, está bom. Ah, vamos descer. Vamos. Está fudido. Eu vou te matar. Entendeu? Então, era assim. Não existia uma raiva. Não existia um ódio. Caralho. Não, e o pior é que ele fala isso, inclusive. Todos eles, normalmente, jogam, imputam a culpa na vítima. Porque, tipo, se tivesse dito não, você não estava aqui. O Ted Bundy era pior. Se você não tivesse me ajudado... Sabe como é que eu pegava as vítimas dele? Ele simulava que o braço estava quebrado, que a perna estava quebrada. E aí, tipo, carregando livros para dentro do fuquinha dele. Aí, ele deixava os livros caírem. A mulherada vinha. Ah, eu posso te ajudar? Aí, essas que eram mais solistas, é que ele pegava para matar. Matar, estuprar e judiar e morder. Tanto é, cara, que esses caras, eles começam a escalar de uma tal maneira que chega uma hora que eles deixam... Eles começam a deixar rastro. Tanto é que o Ted Bundy, a última mulher que ele ataca, ele dá uma mordida na bunda dela. E ele foi pego justamente por causa disso. Dá para ver a arcada dentária ali na bunda. Arcada dentária. O maníaco do parque, olha que loucura. Ninguém pegou ele. Ninguém. Aí, quando começa... E ele pegou muitas mulheres, mas muitas. Fora aqueles que ele não falou e tal. Estão chegando perto dele. O que ele faz? Porra, ele cata um cheque da menina e vai comprar um capacete. Ele acha um cheque enfiado na calcinha da morta e fala, É um cheque. Vou comprar um capacete. Porra. Você acha que o cara não tinha noção? Lógico que ele tinha. Mas é adrenalina. É adrenalina do processo. Ele não tem o prazer no ato em si. Ele tem o prazer no processo. Na escolha da vítima, no xaveco, em levar, em caber dentro daquilo que... Você entendeu? Então, talvez seja isso que esse cara perguntou aí. Que viagem. Então, tem muitos psicopatas perto de nós. A Dri Fernandes BH mandou outra mensagem aqui. Ricardo, te admiro muito. Sou hipnoterapeuta programadora neurolinguística. Obrigado, Dri. Sempre intuí a linguagem silenciosa e tenho me aperfeiçoado usando seu curso. Resultado, estou encalhada. Como manter o relacionamento quando de cara a gente vê mil e uma incongruências na pessoa? Então, esse às vezes é um lado da gente querer a perfeição, cara. Eu sempre falo o seguinte. Você, se você pensar em amar por causa de, você nunca vai achar alguém. Ela não é perfeita também. Dri, você não é perfeita para os caras que você também está escolhendo. Ninguém é perfeito. Você tem que amar apesar de. Você tem que amar apesar que a pessoa tem chulé. Você tem que amar apesar que a pessoa, de repente, não gosta de lavar louça. Você tem que amar por causa, entendeu? Apesar de. E não só por causa. Ah, porque é bonito, porque é legal, porque é fiel, porque é trabalhador. Até eu me apaixono. Porra. Se o Igor falar assim para mim, porra, eu não tenho chulé. Lavo minha cueca. Tem uma rolaça grossona. Entendeu? E ele escova os dentes, eu me apaixono. Agora, ele não vai falar que, porra, ele deixa macarrão na barba, entendeu? Tem um bafo do caralho, entendeu? Será que as incoguências que ela está falando seriam, tipo, sinais assim, opa, esse é um sinal que... É, se for um sinal muito forte, porra, então... Mas quando você não acha ninguém, cara, você pode perceber que às vezes o problema é a gente. A gente quer muita perfeição, você entendeu? Não que vai escolher qualquer curva de rio, entendeu? Mas a gente tem que entender. Quanto tempo você é casado, Igor? Eu sou casado há... Vai fazer 10 anos, mas a gente está junto desde 2004. Isso dá quanto, então, desde 2004? Dá... Uns 15, 16? É, por aí. Então, cara, ela não tem um monte de coisa que você também não gosta nela? Aham. E tem um monte de coisa que você ama. E tem um monte de coisa em mim que ela não gosta mesmo. Pra caralho! E é isso aí, cara. Se você sempre... Se você buscar... Sabe qual que é a merda? É você comparar o palco do outro com seus bastidores que ninguém vê. Por que que o homem trai, cara? Porque o cara olha só a parte boa. E ele compara com os bastidores da esposa em casa. Aí ele põe na balança e fala... Nossa, essa daqui é linda, maravilhosa e blá, blá, blá. Em casa tem todos esses problemas. É porque você não conhece a porra dos problemas dessa daqui. Você entendeu? É sempre o mato do vizinho é mais verde, cara. Então, isso é uma bosta. Entendeu? Você tem que... Se não for algo extremamente... Que fira os seus valores. Como você disse. Valores. Ética, moral. Princípios. Porra, ninguém é perfeito, cara. O cara, né, tipo, um filho da puta, te bate, entendeu? Aí é outra pira. É, porra, vagabundo, entendeu? Golpista, só você trabalha, manda o cara tomar no cu. Entendeu? Agora, mas ele, de repente, gosta de jogar bola com os amigos. Ah, vai se fuder, entendeu? Deixa o cara jogar bola com os amigos dele. Às vezes tem muito essa pilinha, sabe? Essa coisinha de... Ai, mas você é aniversário da minha mãe. Você vai sair com o Monarque? Tipo... Vou. É, não, é isso, tem que ser. O Romani diz aqui, ó. Romani? É. Pô, será que é o Romani? Sei lá. Vê aí. Passando para mandar um abraço. Ricardo é a maior referência em linguagem silenciosa do Brasil. Grande amigo. Fiz treinamento com esse mestre em 2014 que me influenciou contribuindo para a construção da metodologia de hipnose. É isso aí. Hipnose transformacional por aqui. Tamo junto, meu parceiro de missão. É isso aí. O Romani é um dos grandes hipnotistas aí. do Brasil. Que saia do mundo. Manja pra caramba de hipnose. Que na realidade não é nem mais hipnose que ele ensina. Ele ensina a terapia transformacional. Já é além da hipnose. É outra história. A Dagoberta mandou aqui, Salsal Família. Qual o segredo para conseguir não ser lido? Tipo no poker. Não lê os seus sentimentos e emoções. Entendi. Treino, cara. É conhecer isso aqui para poder calterar. É isso aí. Treino, treino, treino. Sabe qual que é o problema, cara? Vamos lá. Acho que eu falo aqui e ali também. Quando você vai negociar alguma coisa, você negocia a que horas? Que momento? Olha lá. Compra de carro ou aqui. Sei lá. Não tem metodologia, cara. Senta na mesa e negocia. Esse é o pior erro. Grandes negociadores não negociam nada em cima da mesa. Tudo é treino. Tudo é um teatro. Sacou? A pior coisa é as pessoas irem comprar alguma coisa, negociarem numa mesa, na hora da negociação. Não se faz isso. Você treina antes, mas treina antes mesmo, em tempo real. Tipo, vamos sentar na mesa. Vamos supor que tivesse eu, o Rian aqui e vocês dois aí. O que o Igor pode me perguntar? O que ele pode chorar? Até onde eu vou? Eu vou pedir tanto, mas eu vou chorar. Vou ter essa margem para negociar. É só um teatro. Grandes negociadores só fazem teatro em cima da mesa. Não negocia nada. É tudo. Existe um dinheiro que não é de ninguém. Quem fizer a maior dramaturgia vai levar. É simples assim. Pô, que é a mesma coisa. Se eu não treinar antes, se eu não me olhar no espelho, se eu não fizer caras de boca, se eu não treinar, chegar em alguém assim, cara. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu saí na noite e não fiquei com ninguém. Quantas horas você treinou em casa? Eu sou besta, vou treinar em casa. É, você tem que treinar. O que você vai falar? O que a menina vai falar? Se olha no espelho, vê. Quando você está chegando, você não está com uma cara de besta, uma cara de tarado, como você fez para mim. Aí, porra, você chega com uma cara de tarado, a menina fala, vai se fuder, né, porra. Você está me comendo com os olhos, cacete. Tem cara que vai chavecar e fica olhando para o peito da menina. Cara, não olhe para o peito da menina. Não olhe para a bunda da menina. Olhe para os olhos da menina. Às vezes quando olhe para a boca. Você entendeu? Então tem que treinar, porra. Treina. A Amanda, Amanda Nery, que é a Amandinha, mandou aqui. Olá, olá. Tem alguma explicação para pessoas que não percebem sinais de desconforto ou caretas em situações óbvias? Tipo aquelas tias desagradáveis em almoço de família. Eu e meu pai somos super fãs do seu trabalho. Beijinhos. Obrigado. Amanda Nery? Amanda. Eu acho que elas percebem. As pessoas, elas percebem, elas só não são nem aí. Só estão cagando, né? Tem o cagando e andando, né? Cavalo em dia de parada. Tipo, estou cagando e andando, bicho. Foda-se. E tem também, sabe o quê? Às vezes as pessoas têm traços de autismo, cara. O autista, ele não percebe a reação de fisionomia do que a pessoa... Eles não percebem muitas... Depende do grau, óbvio. De sarcasmo. O autista não percebe o sarcasmo, não percebe a hipérbole, figuras de linguagem. Acho que eu sou meio autista. Eu tenho certeza. Meio autista não, você é autista. Entendi. É. Por isso que tem uma dificuldade na comunicação com o autismo. Só que mesmo assim, isso são as mães me dizendo que elas conseguem perceber, através da linguagem silenciosa, pequenos detalhes que eles dão de satisfação ou de não satisfação e tudo mais. E eu não sei porquê. Eu tenho um monte de autista que adora os meus vídeos, cara. É mesmo? Eu acho que é por causa da entonação. Porque eu brinco muito com a entonação. Cara, teve uma mãe... Cara, tem coisa que é foda, cara. Que é tipo assim... Ela chegou e falou assim... Ricardo, meu filho aprendeu duas palavras. Sim e não. Por sua causa. Eu falei... Explica. Porque eu gosto de falar assim muito... Sim! Sabe o que é lá? Sim! E o... Dão binta pra mim. Então eu acho que eu sonorizo. Eu brinco. E o filho começou a falar... Sim! Dão! Por causa do meu sim e por causa do meu não. Aí eu falo... Se eu fosse político, eu ia receber uma coisa assim? Nem fudendo, cara. Nem fudendo. Você ia receber dinheiro. Então, é. Você entendeu? Então tem coisas, cara, que é muito foda, cara. É muito foda. Tipo... É um carinho que você recebe que não tem preço, cara. Não tem preço. Vamos lá. O Não Studios Flow mandou aqui, ó. Ricardo, sou seu fã. Monarca Igor, vocês também são fodas. Gostaria de saber o que você achou do vídeo do Arthur Duval falando mal de você. Já falei. É, já comentamos. Já comentamos. A favor do Bolsonaro. Acha que ele é um liberal não praticante, pois defende lockdown e quarentena? Bom, a gente já falou sobre isso. Já falou sobre isso aí. Bola pra outro. Mas como é que ele chama? Não é o Flow Studios. Não Studios Flow, é. Não Flow Studios Show! Um abraço pra você! O Acriano mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Falando nesse lance de enganar pessoas pelas emoções, é verdade que aquele Charles Manson nunca matou ninguém? Nunca. Ele convencia várias pessoas a matar por ele. Bizarro. Bizarro. Tem uma série Mindhunter que fala muito sobre esses casos bizarros. Olha. Cara, é muito louco. Ele chegava em mim e me convencia a matar alguém. Ah, nem qualquer pessoa, né? E ele ficou com uma prisão perpétua, né? Ele não saía. Olha que loucura. O Charles... Só que é um... Na minha... Cara, você já viu ele? Não. Cara, depois me... Vocês são estrelinha ou não? Vocês podem me dar depois o WhatsApp? Claro, claro, claro. Pra eu mandar... Cara, tem um vídeo dele que você vai curtir pra caralho. Que ele fala de sociedade, ele fala de o que é real, o que não é real. Esse aqui foi quase antes dele morrer. Aqui, ó. E aqui é na época, ó. Ele é na época, Charles Manson. E aqui ele já é um pouco antes dele morrer. Entendi. Olha ele aqui na época. Nossa, a menina que tá do lado dele. Olha lá, Ventura. Foi lá em Ventura que ele foi preso. Na Califórnia, né? Mas o que acontece com o Charles Manson? Ele é um gênio. Eu acho que ele é um gênio. Ele é um dos caras que psicopatas... As pessoas não percebiam a provocação que ele fazia em relação à sociedade. Cara, eu fiz uma análise dele e é muito foda. Ele é muito foda. O que aconteceu? Então, nos anos 60, ele criou uma sociedade alternativa. Muito popular na época, né? Dos hippies e tudo mais. E ele botou a galera lá. Só que imagina, um cara extremamente persuasivo e psicopata. Ele convenceu a galera dele em matar. E eles mataram a Sherry State. Que era uma atriz grávida. Que era do... Acho que do Polosky lá. Mulher do cineasta. Imagina, ela tava grávida acho que de 7, 8 meses. E eles faziam os rituais de cortar, de catar o sangue, botar na parede. E ele foi condenado à prisão perpétua sem ter matado ninguém. E em toda entrevista ele fica muito puto. Ele fala, eu não matei ninguém. Por que eu tô aqui? Aí ele fala, não, mas você convenceu. E ele começa a falar da estrutura social. Mas quem sou eu nessa estrutura social? Eu não sou ninguém. Eu sou um vagabundo. Quem são os principais influenciadores pra a sociedade estar do jeito que tá? Fui eu? Cara, ele te joga umas perguntas. Você dá um tuim. Até hoje eu fico... Me pegam pensando, tipo assim... E aí? Ele foi um grande filósofo, se você pensar bem. Só que psicopata. Então, fudeu. Entendeu? E se você pensar em dias de hoje, tem isso? Você conhece alguém que fez isso já? Como assim? Convenceu outras pessoas a matar? Ah, e tá presa essa pessoa? Ah, Suzana e Ivão Ruxitofim. É isso aí. Você vê o grau de... E na época foi muito legal isso aí. Legal, né? Legal no sentido... Interessante. Interessante da coisa. Quando eu comecei a analisar ela empiricamente, eu não tinha nem o canal. Eu lembro que eu falava assim, ah, ela é invertida. Não, não é. Puxa, peraí. Aqui ela tá lembrando. Não, não tá. Puta, que merda é essa? Aí eu... Tá, é, não é. Ah, desisto. Aí uma outra vez comecei a olhar, falei tal, não sei o quê. Em casa, empiricamente. Falei, é, não é, não. Ah, desisto. Aí até que ela fez a entrevista pro Gugu. Aí eu falei, agora eu vou analisar. Mas eu vou pegar. Me deu muito trabalho. Porque ela tem um padrão bem peculiar de trajetória ocular. Aí eu matei a charada. Eu falei, puta merda. Ela cria sinestesia. Ela não tem a sinestesia. Ela não tem o amor ao próximo. Então ela tinha que criar. Então quando o Gugu mostrou... E isso me confundia. Porque eu achava que ela tava mentindo. Que ela tava criando aquilo. E não era verde. Aí me confundia. Eu falei, caraca. Peguei. E aí eu peguei outros traços dela. Pô, tem uma hora, cara. Que ela quase... Ela faz a naja, cara. Aí eu falei assim, ela tá seduzindo o Gugu. Ela tá seduzindo o Gugu. E o Gugu começou... Mas você... Você tá bem, né? Você... Olha... Você tá com essa roupinha. Olha... E aí o cara começou a olhar pra mina, tipo... Olha... Que... Que gata que você tá. Aí eu falei, cara... Mas eu achei que o Gugu era gay. Exatamente o que as pessoas falaram. Será que sedução é só pra sexo? Não... Aí eu falei, cara. Ela tá seduzindo o Gugu. E a maioria das pessoas... Ah, 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 ah. O Gugu é gay. Ah, ah, ah. O Gugu é gay. Aí o Ulisses Campbell escreveu um livro. O cara que mais estudou a Suzane. Capa do livro. Assassina e manipuladora. Ou seja... Ela era extremamente sedutora. Ela só sobreviveu na prisão porque ela seduziu muita gente. Logo que ela entra na penitenciária. Dados do Ulisses Campbell. Um médico gay. Gay. Na rebelião, ela foi jurada de morte para as mulheres. Ele esconde ela dentro do armário da enfermaria. Por conta que ela já tinha seduzido ele pra sobreviver. Depois, ela seduz uma diretora hétero, mulher, a proteger ela. Depois, o promotor. Casado com a mulher. Acho que até se separou da mulher porque o cara ficou apaixonado por ela. Aí depois, eles tiram ele do carro e jogam ela pra Tremembé. Aí ela manipula o Sandrão. Lembra do Sandrão? Não. Que era uma mulher... Ah, sim, lembra. Tipo, que era a que mandava ali. E ela engana, inclusive, o Sandrão. Ela cobra uma grana do Gugu. Que o Gugu fala aqui. E o Gugu, ainda depois de pagar 120 mil, ele dá duas máquinas de costura. Porque ela falou... Ah, eu tô fazendo patchwork. Ah, eu vou... Cara... E ela seduziu todo mundo, cara. Só que como que você, a população, enxerga uma menina ruivinha, toda gostosinha, toda bonitinha, que seduziu dois caras da periferia? Não, é o contrário. Dois caras da periferia quebrados que fizeram a cabeça da menina pra matar a mãe pra ficar com dinheiro. E não, era ela, cara. E até hoje foi comprovado que ela tem todos os desvios aí, que ela não consegue sair. Sinistro. Sinistro. E daqui a pouco ela tá na rua aí. E daqui a pouco ela tá aí. Porque Brasil, nação do que tudo pode acontecer. Sai na canetada, né? Você não tem um processo... O máximo é 30 anos que alguém pode ficar. Pois é. Como que um psicopata tem o máximo? Então, mas você sabe que quando você é julgado como um doente mental, não tem esse lance de 30 anos, você fica pra sempre. Ah, então ela tá fudida. Então, desde que ela não consiga convencer alguém a soltar ela. É, bom. O Edwin Juncki manda aqui. Sou grato ao Ricardo Ventura. Sou aluno dele e a linguagem silenciosa me ajudou a melhorar o meu relacionamento com a minha esposa e a minha visão sobre ser humano. De quebra, identifiquei e auxiliei pessoas com problemas emocionais. Linguagem silenciosa é vida. Venturianos mais do que tem. Cara, o Edwin é um dos caras que eu falo que manja mais do que eu. Eu tenho um grupinho lá que manja pra caramba. Manja pra caramba. Ele é um dos caras. E aí eu ganho de sequela, eu ganho paralelo. Ele começou a perceber... Olha que loucura. Ele usou a linguagem silenciosa nele. Ele começou a perceber que o jeito que ele respondia a conversa em casa com a mulher dele, ela percebia-o como frio, como ausente, como alguém que não estava ali. Ele falou, cara, eu vou mudar. Eu vou começar a olhar pra ela. Eu vou começar a usar a minha leitura, a minha linguagem silenciosa corporal, dando atenção. Vou começar a botar o tronco, vou olhar pra pessoa, vou entrar em rapor, vou espelhar os movimentos. Aí ele falou que tudo mudou, cara. Eles estavam meio que já... Aquele relacionamento frio e o Chiquinho pegou fogo. Aí sim. Ricardo, obrigado pelo papo, foi muito foda. Pô, cara. Curtiu pra caralho. Deixa eu ver se tem mais... Acho que não, tem não. Não, tá. Tiramos todos os livros, né? Como manipular e persuadir? Milhares de pessoas? No meu site, ricardoventura.com.br. E acha algum lugar, lá tem barra de livros. E convidar o pessoal pra ir pro meu canal, né? Não minta pra mim. Aí vai aprender isso e muito mais, cara. Porque é que nem eu falo, eu não faço análise. Além de fazer análise silenciosa, que é muito mais completa, eu dou também o que o pessoal ama de paixão, que é a conclusão pra vida. Então, por exemplo, você viu lá o... Você falou, pô, você analisou o Whindersson e... Felipe Neto. Felipe Neto. Eu falo do... Legal, conclusão da análise e tal. Agora, o que eu posso levar pra vida? Então, eu sempre faço um paralelo pra vida. Sempre. Eu falo, o que a gente tira daqui e a gente pode utilizar na vida? Então, é muito legal. O pessoal tem curtido bastante. E eu que agradeço. E do Instagram, Twitter e tal. Instagram não minta pra mim oficial. Só isso. Mas fala... E o Twitter, não tem? Não. Não, até tem. Não minta pra mim, né? Não minta pra mim. Mas ali é quase uma replicação das outras coisas. Onde tá o conteúdo grosso mesmo, é no YouTube. Tá. Boa. É saudável se manter longe do Twitter. É. É. Eu não... Cara, lá eu não tweeto nada. É só replicagem. É replicagem do que acontece no Instagram, vai pro Twitter. O que acontece no YouTube, vai pro Twitter. Mas eu não... Eu nem sei interagir lá. É melhor que a coisa que você faz mesmo. Não tem muito a se ganhar lá. A não ser o Hates. Cara, e eu que agradeço, cara. Um sonho realizado, tá aqui no Flow. Vocês sabem que vocês são foda. Sabe que vocês são foda? São foda. Na câmera eu esculacho. São foda. E é um... Muito obrigado pela oportunidade. Eu que tenho que agradecer. Por que será que a gente deu certo, Ricardo? Autenticidade, cara. É? É. Muita autenticidade. Muito tipo, foda-se. Eu vou falar como um boteco aqui. E isso é muito difícil, porque as pessoas sempre lembram da câmera, cara. E o legal é esse papo aqui. E de verdade, eu levei um papo de boteco aqui. Tanto é que acho que o Rianta de Provas, que foi o podcast mais maluco que a gente fez até agora. E mais aberto. E mais assim... Você entendeu? Não, era demais. Conversa de boteco mesmo. Tomando hidromel, para melzinho. Porra, tomei quase inteiro aqui, cara. Eu vou levar essa porra. Não, leva mais um. Vou levar mais um. Tá bom. Obrigado, cara. De verdade. Todo mundo que tava com a gente aí. Deixa o like aí. Deixa o like. Um beijo. Boa noite. Tchau.